E aí, pessoal, tudo bem? E aí, vamos lá, prontos para mais uma? Vou passar o link aí para vocês, então. Ó, já está cheio aí. Ó, legal. Alguns não chegaram ainda, mas... Ué, o Felipe está no canal de áudio, mas aparece como offline ali. Bom, enfim. Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo. Teste som, um, dois, três, teste som. Bom, eu estou me ouvindo aqui, estou me vendo. Em HD. Tranquilo, diz Alessandro. Bom, acho que já está todo mundo aí, né? A gente não precisa nem ficar esperando muito. A Bruna também, tudo certo, o senhor. Legal. Vocês são pontuais, hein? Show de bola. Não mudem isso. Não fiquem enrolando lá para... Nas próximas, né? Para... Daqui a pouco já é 7h10, 7h15. O pessoal está chegando ainda. Luiz... Diz que... Boa noite. Tá, boa noite. Para todo mundo. O Lucas está escrevendo aí. Bom, se vocês já estão praticamente aí em peso, talvez um e outro não conseguiu chegar ainda. Mas aí depois o pessoal pega o comecinho, né? Vamos fazendo então uma revisão, vamos já conversando sobre o que a gente precisa. Para a gente não perder... Não ficar perdendo o tempo. Beleza? Vai mudar de rede. O Lucas disse que está... Vai mudar de rede porque está travando demais aqui. Vou sair e logo volto. Tá. E aqui... Alguém mais, tá? Deixa eu perguntar aqui. Alguém mais está com um problema. Travando e assim por diante. Que é possível que para mim está bem normal. O retorno aqui também está aparecendo bem. Mas... Ó, está de boa aqui. Tá. Então de repente é a do Lucas ali, né? Que ficou... Está dando umas travadinhas. Mas é possível que a taxa está bem alta. Conexão está mostrando como... Excellent. Bom. Deixa eu ver o Alessandra vai falar mais. Aqui está de boa. E... Até o YouTube está funcionando. É, ontem... Deu aquele probleminha, né? Bah! Que baita probleminha. Bom, o que nós fizemos ontem? Fizemos uma revisão sobre o front-end. A gente está fazendo, na verdade, né? Uma revisão sobre o front-end. Essa revisão também serve como base. Quem não... Quem não sabia nada vai ter pelo menos uma noção para a gente não chegar lá e começar a fazer o nosso código, o nosso sistema. E o pessoal está muito cru, assim. Por exemplo, ah, nunca ouviu falar e o professor vem colocando um monte de material ali que eu não conhecia, né? Então, está aí pelo menos uma base, tá? Não vou... Como eu disse, eu não vou aprofundar no HTML e não vou aprofundar no CSS. A ideia é a gente entender pelo menos o básico para conseguir construir uma estrutura de site e depois trabalhar com o JavaScript ali dentro. E depois trabalhar com uma outra ferramenta, que vai ser o framework Bootstrap, vou usar. E para quem não conhece, também a gente vai ver rapidinho, que é bem simples. Para quem já conhece, então vai ter bastante facilidade. E quando a gente terminar de fazer toda essa parte do front, que é basicamente a parte visual, né? A gente vai passar para a parte de servidor. A gente vai instalar uma ferramenta para poder usar o PHP, usar banco de dados, assim por diante, tá? Mas vamos fazendo bem aos poucos. Não se preocupem em... Ah, eu não sei ainda, não sei ainda. A gente vai fazer tudo junto, passo a passo, tá? Então a gente fez essa revisão sobre o CSS básico. Vimos como criar, então, o... Incluir o CSS inline, o interno e o externo. E vimos também a anatomia dos seletores. O conceito de CSS, eu deixei aqui para vocês, lá, ó. Na aula 3, uma revisão front-end, que é essa estrutura aqui, ó. A estrutura HTML e o CSS. Então o CSS é Cascade Style Sheet. Deixa eu comentar um pouquinho aqui. O que é Cascade Style Sheet? São as folhas de estilo em cascata, que é o CSS mesmo, né? O nome CSS. Então, para que serve? É uma linguagem, mas não é uma linguagem de programação, né? É uma linguagem que complementa a linguagem HTML. Uma linguagem de marcação também, da parte de marcação do HTML. HTML é Hypertext Markable Language, ou seja, linguagem de marcação e de hipertexto. A gente não consegue programar nela, a gente tem que usar o JavaScript. E apesar do CSS ter bastante coisa que parece programação, né? Um pouco mais avançada, tem as Media Query, tem usando o SAS, o LES, assim, dá para usar umas variáveis. Ela não é uma linguagem de programação. É uma linguagem que a gente vai estilizar o nosso site, né? Nossas páginas em geral. Então, uma linguagem usada em conjunto com o HTML, para determinar o estilo das páginas e como os elementos do HTML vão ser exibidos. A altura, a largura, a cor, né? Fonte, e assim por diante. Fábio, boa noite. Ah, o Lucas disse que antes estava por cabo, e agora... Ah, não, agora está por cabo, antes estava pelo Wi-Fi da cozinha. Daí, de repente, pega nos móveis, lá nas panelas e reflete para o outro lado. Altera, então, a parte visual das nossas páginas, modificando as cores, tamanho, da fonte, a largura, cor da página, né? Tudo que a gente viu lá. E mais um monte de coisa legal. Enfim, né? Toda a parte visual. E daí também nós vimos os seletores CSS. O que são os seletores? Qualquer elemento HTML pode ser usado como um seletor. Mas também a gente pode usar os IDs e as classes como seletores, sabe? A gente pode selecionar mais de um por vezes, e assim por diante. Então, isso aqui tem naquele curso de CSS lá. Então, aqui a gente abre os bigodes aqui, as chaves, e dentro a gente vai colocar o que a gente quer modificar, as configurações. Então, aqui a gente vai colocar a propriedade, que a gente quer aqui, que é color, e o valor para ela, nesse caso, azul, blue. A gente pode colocar em hexadecimal, em RGB, e assim por diante. Depois do ponto e vírgula, enter, pode colocar mais uma, mais uma, mais uma. Então, essa é a forma básica aqui de criar o código em CSS. A gente vai ver mais e mais agora na prática, tá? Então, eu deixei esse material ali para vocês, né? Está ali na aula 2. Na verdade, é a aula 3, né? É a aula 3, né? Porque a aula 2, na verdade, ela é... É, é a aula 3, porque a aula 2 é o HTML. Daí tem ali a explicação, ó. Uma linguagem de marcação, que usa um conjunto de tags, né? Que são etiquetas de marcação lá, que são os elementos, né, para construir os sites. O Leonardo e a Gabriela chegaram aí. Boa noite. Boa noite para vocês. Então, daí tem uma explicação aqui, breve, mas isso aqui vocês podem conseguir na internet. É muito fácil, né? Não é nada demais. Por isso que eu digo, eu não gosto de trazer, assim, um PowerPoint, coisa, muito lá. Às vezes eu trago um e outro só para complementar, mas não quero deixar muito material aqui, ó. Porque isso aqui vocês conseguem muito fácil na internet. Só coloca assim, ó. O que é, por exemplo, né? O que é HTML. Pronto, ó. Daí tem N explicações e material. Então, não precisa a gente ficar colocando, assim, um monte de coisa. Mas um resumo é que uma linguagem foi criada por esse cara aqui, o inglês Tim Bernsley, com a equipe lá, lá no meio dos anos 90. Do começo, assim, lá por 94. Ela começou a se consolidar e tal. E se tornou a WWW, né? Que é a rede mundial, a rede ampla de computadores, né? Que a gente usa agora para criar as páginas, para hospedar as páginas dentro da internet. Então, a internet é a estrutura física, vamos dizer. E a web é a rede que usa essa estrutura lá de servidores, né? Que se conecta entre um e outro. Com os hiperlinks e assim por diante. As especificações são da W3C, que é o consórcio lá, a empresa que pega todos os dados, que, ah, vamos arrumar a linguagem, porque ela está assim, 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 né? Vai lá e modifica, melhora, coloca as regras. Então, tem assim, a aula 2, a aula 3. E também, a gente vai ver um pouco aqui, que eu quero mostrar para vocês, aqui sobre a aula 4. A gente não falou muito ainda, mas a gente ainda está fazendo uma revisão front-end. E nessa aula 4 aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas eu não vou entrar a fundo, tá? Porque isso na aula de Web 1 é bem focado. Então, vocês vão falar bastante sobre o UI, ou UI, que é a interface do usuário, User Interface, e a UX, que é User Experience, experiência do usuário. E olha só que interessante essa imagem aqui. Olha que interessante isso aqui, ó. Vamos pensar num sistema. A gente vai começar a construir um sistema, a nossa equipe lá. Daí a gente pensa, ah, mas eu sou um designer, eu sou um desenvolvedor já muito experiente, e eu vou criar um sistema muito bonito, bem legal. Daí eu crio aqui todo o design, todo direitinho, com as suas... com tudo que pode acessar, por onde pode ir e tudo. Mas olha só aqui, ó. Olha a experiência do usuário. O que está acontecendo aqui? foi criado uma praça, só que o pessoal, ao invés de chegar até aqui, para depois caminhar até lá, para depois caminhar até lá, eles viram que por aqui podem atalhar. Então, assim, ó. Se a gente pode criar alguns atalhos para o usuário, então é sempre bom a gente fazer isso. Se não for impactar, se não for atrapalhar no nosso sistema. Gustavo chegou aí, boa noite. Vamos pensar assim, ó. Eu criei todo um sistema, está perfeito aqui, ó. Está lindo, maravilhoso, perfeito. Só que os usuários têm que clicar, digamos que duas ou três vezes, para poder fazer uma coisa simples. E daí, com o tempo, com o tempo, eles estão pensando assim, pô, mas... podia ser um pouco mais simples, né? Já podia vir marcado uma opção tal. Podia já... sabe? Algumas coisas lá que a gente poderia facilitar. Por quê? Porque um sistema, basicamente, ele é feito para automatizar alguns processos repetitivos. Então, a gente sempre tem que pensar, quando for desenvolver, pensar na experiência do usuário, ó. Todo mundo começa aí por aqui, por quê? Porque é muito mais fácil eu chegar, cortar esse caminho, do que eu fazer o caminho todo lá. Certo? E se a gente não tem, não dá essa possibilidade para o usuário? Ele vai ter que clicar, 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 três vezes para fazer uma coisa que ele poderia ir reto lá. Certo? Então, vamos pensar nisso também, né? Quando a gente for desenvolver. Mas lá na disciplina de Web 1, vocês vão focar bastante nisso aí. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Estou trazendo essa... essa figura aqui, que ilustra muito bem o esquema do... a experiência do usuário. Então, como que a gente faria isso? Vamos dizer assim, ó. Nossa empresa vai lançar um aplicativo, vai lançar um sistema, e a gente pode, antes mesmo de deixar a versão linda, maravilhosa, definitiva, a gente faz uma versão de teste, uma versão, assim, que vai ser de... de colocar em produção, ou chamada também de homologação, para o cliente poder começar a experimentar. Então, a gente vai lá, cria o nosso sistema, assim. Daí o cliente vai começar a usar, e vai começar a dar o feedback para nós, vai começar a dizer que isso e isso está acontecendo. Ou também, a gente pode colocar logs, assim, ó. Chegou aqui. Chegou ali. Chegou aqui. Chegou aqui. Todas as páginas, todas as coisas que ele clicar, ou as páginas que ele acessar, a gente cria um log, e depois pode ler esse log, né? Fica um arquivão gigante lá, com o horário e o lugar que acessou, e daí vai começar a analisar. Ó, ele não está vindo para cá. Por que será que ele não está vindo para cá? Porque o que ele vai mais usar é essa entrada aqui. Bom, então quem sabe eu facilito aqui e crio um atalho para lá. E deixo isso aqui como uma opção. Tem lá, mas eu não... Eu não vou deixar isso aqui como um obrigatório. Ele tem que ir até lá para depois voltar, né? Entenderam? Então, as coisas vão criando, vão sendo melhoradas conforme a experiência do usuário. Então, a gente lança uma versão, digamos uma versão mais simples um pouco, e daí a gente começa a analisar como está sendo feito o uso. Também pode pedir para o usuário informar, dar o feedback, e em cima disso a gente faz uma melhoria, faz outra, faz outra, faz outra. Tudo bem? Então, é isso que eu queria mostrar ali para vocês. Certo? Daí tem a ver também com essa revisão que a gente está fazendo. Vimos aqui a anatomia. E agora, então, vamos começar a criar o nosso sisteminha aqui. Vamos lá? Dúvidas até aí? Alguém ficou com alguma dúvida de como usar, como acessar, como fazer? Sim, não, talvez, pode ser. Sem dúvidas. E quem começou agora aí que também nunca tinha visto nada, estão conseguindo acompanhar, está tranquilo? Quem já viu, normalmente vai ter mais facilidade, né? Porque já lidou com isso mais vezes. Mas quem nunca tinha visto também está conseguindo acompanhar, tranquilo? Se tiverem dúvidas, coloquem aí, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar num sisteminha assim, ó. Fábio está na metade do caminho. Tá. Vamos pensar num layoutzinho básico para a gente criar lá o nosso sistema. Então, o cliente pediu algumas coisas, a gente chegou lá com a nossa equipe, chegamos aqui, ó, num design mais ou menos assim, ó. Vai ter um banner, ó, e a gente está colocando primeiro só a estrutura. Vai ter um banner, aqui a gente vai colocar uma segunda estrutura para um menu, depois a gente vai colocar uma outra parte para colocar texto, depois a gente vai colocar uma outra parte para rodapé, para colocar outras informações extras. Ó, então, o banner, o produto, o corpo da página, e o rodapé. Está acompanhando lá os vídeos ainda? Tá. Uhum. Então, vamos começar a fazer esse cara aqui. Como que a gente começa esse projeto? Então, a gente vai criar... Só vou modificar um pouquinho, ó. Eu vou fazer o banner dentro desse cara aqui para não ficar desse jeito aqui, tá? Então, assim, ó. Vamos pegar... Aqui na minha área de trabalho, o nosso encarregado, ele já nos passou, ó. A estrutura do site é a seguinte. Tem que criar essa estrutura aqui. Então, como que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Vamos criar o nosso projeto, novo, pasta. Vamos colocar aqui como frontend. Vamos botar aqui, ó. Site. html.css Só para a gente ter aqui um nome, tá? Vamos criar um site html.css Vou abrir a pastinha. E agora aqui, eu vou começar a criar os meus arquivos, certo? Bom, para não criar aqui do zero e tal, daquela forma bem... que a gente viu que é bem amadora, vamos fazer como? Vamos abrir o nosso Visual Studio Code, vamos carregar essa pastinha aqui e criar os arquivos por aqui. Vamos lá? Então, vou lá. Abro o Visual Studio Code. Vamos aqui em File, Open Folder. Vamos selecionar a nossa pastinha, que está na área de trabalho, e clicar em selecionar pasta. Até aí, tudo bem também? Quem não tinha visto o Visual Studio Code, conseguiu entender essa parte bem? Parte de como abrir o projeto, como buscar ele lá? Tranquilo? Ó, então aqui temos o nosso site, né? Temos aqui, então, né? Site.html.css, que é aquela pastinha que a gente acabou de criar. O que a gente tem que fazer aqui? Bom, temos que criar a estrutura das nossas pastas. Ah, tá. Então, vamos parar um pouquinho aqui. E... Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar e vamos olhar como é que vai ser a estrutura das nossas pastas. É bem comum a gente pegar e começar a criar uma estrutura, pode ser com um rascunho mesmo, para poder ver onde que a gente vai colocar alguns arquivos. Por exemplo, se eu vou ter arquivos de imagem, se eu vou ter arquivo CSS, JavaScript, e assim por diante. Tá? Então, vamos... Vamos fazer um rascunho. A lupa... É sempre essa história. Essa lupa do Windows, ela... dá um bug com a minha... com a minha canetinha. Falei para vocês, né, que tem um... Não sei se eu cheguei a falar, tem uma mesinha digitalizadora, que é um... uma tabletzinha, com a canetinha, ó. E daí, faz o... emita um quadro, né? Eu gosto de escrever no quadro. Facilita bastante, né? Só que ela dá um... o zoom ali do Windows, ele dá um... dá um conflito. Daí eu tenho que estar toda hora pagando. Que legal, né? É, muito legal. Essa aqui... é uma marca chinesa. É... Huion. Deixa eu ver. Achei o modelo dela agora. Ah, é... 400 e... modelo 420. Em torno de uns 200 reais, mais ou menos. Comprei no Mercado Livre. Ah, muito bom. Porque... eu estava vendo as que são... parecidas, assim, equivalente. aqui no Brasil, aquela... o Acom, ou... o... o Acom, o Acom, ela... em torno de um... equivalente a essa, em torno de uns 800 reais. E umas outras, assim, umas marcas mais comuns, caro também. E o pessoal falando que a qualidade em DPI, sabe? Coisas assim, era bem ruim, né? Então, comecei a pesquisar, pesquisar, daí vi uns vídeos, gringo, né? Porque aqui no Brasil tem pouca gente fazendo análise de produto, assim, pelo menos eu não... na época eu não encontrei muito. Ó, o Luiz Esquim pagou 350 na... O Acom. Deixa eu ver aqui. Felipe... muito, né? Que escreve muito, né? Mesa digitalizadora. Roger botou Balsor, escreve muito no quadro. Botou muito, muito grande mesmo. Tá falando de mim? Eu escrevo muito no quadro? Ou tu diz professores em geral? Ah, eu gosto. Eu sempre gosto de usar o quadro pra ilustrar, né? Porque quanto mais a gente ilustra alguma coisa, eu acho que facilita mais pra quem tá captando, né? Como dizem, imagem vale mais do que palavras, né? Do que mil. Não, essa eu não comprei pelo AliExpress, Alessandro. Eu comprei o meu microfone no AliExpress. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre mesmo. Daí chegou bem mais rápido, questão de uma semana. No AliExpress levou uns dois meses pra chegar o microfone. Mas é top também. É um Fifine K670. Ah, é muito, muito bom. Olhem as análises dele. Só pra vocês terem uma ideia. esse cara aqui, ó. Ó. Ele é muito bom, ele tem, é só, é plug and play, né? 389. É, eu comprei pelo AliExpress, deu uns 300, 320, eu acho que eu entregue. e, daí ele tem essa base aqui, que é muito pesado, é um, acho que é de aço ali, bem pesado, ele tem essa basezinha que dá pra rosquear também. Mas eu acabei tirando, eu deixei direto num pedestal, assim, eu fiz um, se quer mais um pedestalzinho, ele fica mais em cima, porque eu tava deixando na mesa, né, perto, assim, aqui na parte perto do, do, do teclado, tudo. só que como ele tem uma certa borrachinha aqui embaixo, assim, tipo um EVA, pra aderir, ele fica bem aderente, mas igual, ele tava, cada vez que eu ia digitar, ele fazia, tum, 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 sabe? Dava aquele barulho, né? Então, eu peguei, coloquei ele separado ali, daí não pega esse, esse barulho. É só plugar aqui nele, pluga no USB, bom, já tá funcionando. Ah, tem um monte de, facilita um monte, isso é muito bom. Aí tem a cápsula dele aqui, e tal, né? Se vocês forem fazer, ah, um canal assim com, ah, vou falar também, como é, videolog, né, vlog, ou mesmo, a gente tem que falar, né? Mesmo que não vá aparecer, tem que falar. Então, eu recomendo muito esse aqui, porque tem uns outros microfones de, 800, de mil reais, que não são tão bons quanto esses, precisa de mesa, e esse aqui não. Plugou, não precisa fazer ajuste no áudio, porque ele já filtra ruído e tudo, ah, show, muito bom. Aqui, ó, é, eu não coloco tão perto assim, eu coloco uns, uns 40, uns 40 centímetros, mais ou menos, 50, daí não, não pega também, acho que a, respiração, né, como fica mais em cima, pega só o, o mesmo. Tá, só pra compartilhar aí com vocês, né, ah, ele tem também uma saída aqui, que eu posso plugar, atrás o, o microfone, o fone, e ouvir direto o áudio que tá vindo dele, então, não, não tem, né, não tem desculpa, quer um microfone bom, tá aí, ó, eu, achei que valeu muito a pena. E, essa mesinha aqui, é uma, como é que é, uma, Ruyon, 420, é isso que eu falei pra vocês, né, é, ó, tá nessa média aí, pô, baixou bastante aqui, ó, as americanas, tem que ver se é a mesma aí, mercado livre, eu comprei na época de uns 200 com a entrega, abaixou bastante, tá, mas, assim, só pra vocês, terem uma, uma ideia, né, do que eu tô falando, então, porque a gente, escreve bastante no quadro, deixa eu ver, ah, o Felipe falou, é legal pra fazer uns desenhos também, tem umas de 22 mil, ah, imagina só, né, mas daí também deve ser uma tela grande, né, deve ser uma, tamanho de um, sei lá, de um monitor, eu vejo às vezes uns vídeos, assim, os caras fazendo, as pessoas, né, fazendo desenho, principalmente pra jogos, né, ou coisas assim que, tem que pegar a textura bem, assim, ah, é muito legal, né, mas também é uma boa grana, daí o Luiz disse que pagou 3,50 na DL, na Oacom, o Roger falou assim, que você, eu, né, escrevia muito no quadro, ah, quem, ah, ah, então, tu já teve aula comigo, Roger? Bah, tu não tá com a tua fotinho aí, por nome, eu não lembro agora, a gente teve aula aqui de inglês e de hardware, em São Leopoldo, né, mas eu modifiquei tudo, né, o inglês foi, a gente pegando coisa bem mais dinâmica, vendo, a tabela lá, pra montar as palavras, e hardware, a gente usou pra, nem me lembro direito, sei que a gente, tá, mas eu me lembro, tinha uma galera lá, mas era pouco até, né, porque vocês estavam no primeiro ciclo, agora juntou tudo, daí ficou uma turma grande, ficou legal, o Fabio disse que o áudio é muito bom, é, também, a voz do cara aqui ajuda, né, tô brincando, assim, pra caras que vivem disso, né, Felipe, que é 22 mil ali, mas aí também, deve até fazer café pro cara, né, se o cara tá cansado, faz até um cafunézinho também, pro cara dar uma descansada, tá, locutor, quem deram, né, lararari, bom, então o que que eu ia dizer pra vocês, vamos, até me esqueci, a gente vai fazer, o layout básico aqui, e a gente vai fazer a estrutura das pastas, né, é isso, né, então, como que a gente faz, basicamente, a estrutura das pastas, isso vai depender muito de cada projeto, né, de cada, como a empresa trabalha, e assim por diante, se é front, se é back, se vai usar uma arquitetura MVC, e assim por diante, quem já trabalha com isso, pode até, nos dizer aí, como é que é que, pode colocar, de repente, uma imagem, né, fazer um rascunho aí, e compartilhar com a gente, mais ou menos como é, eu vou dizer, o que é básico, assim que eu costumo usar, então aqui, a gente tem a pastinha, então, essa pasta aqui, vai ser a nossa pasta principal, como é que é o nome dela? É, site, então tá aqui, site, HTML, CSS, que é esse nome que eu botei, né, então dentro dessa pasta, eu vou criar, uma hierarquia de pastas, e de arquivos, né, então aqui dentro, eu vou colocar, uma outra pasta, e daí eu vou chamar essa pasta aqui, por exemplo, de, CSS, e dentro dessa pasta CSS, eu vou colocar, um arquivo, qual é o arquivo que eu vou colocar? Então, eu vou chamar, por exemplo, de, ou em português, ou em inglês, estilo, .css, só isso que eu botei aqui, ah, mas eu poderia ter outros, claro, vou ter também, dentro daquela mesma hierarquia, uma pasta chamada JS, para depois eu colocar o meu código JavaScript, o que eu botei aqui dentro? Então, eu botei um arquivo, chamado, por exemplo, scripts, . e a extensão JS, vou ter também outras pastas, posso ter, vou ter aqui o meu arquivo index, .html, vou ter, sei lá, produto, .html, e assim por diante, tá? Isso aqui daí, quantos a gente precisar, mas a ideia então, é fazer, essas pastinhas aqui, essas pastinhas aqui, para a gente poder colocar depois o nosso código aqui dentro, então, aqui dentro, vamos colocar o nosso estilo, e depois quando a gente tiver, quando a gente tiver o JavaScript, colocar também o script lá, tudo bem? então, vamos criar essa estrutura aqui, é bem simples, eu vou chegar aqui, dentro do meu projeto, vou criar uma pasta aqui, folder, então, como que eu vou chamar ela? CSS, enter, pronto, então, eu criei aqui, e olha aqui, olha lá, eu crio, e já aparece lá, vamos apagar aqui, e olha só o que vai acontecer ali, apaguei, apagou de lá, de novo, vou lá, vou criar, pasta CSS, enter, criou ali, tá? então, aqui é a minha pastinha lá, que eu criei lá na, na área de trabalho, né? tenho esse arquivo CSS, essa pasta CSS, agora eu vou criar, mais uma, se eu precisar, por exemplo, aqui, eu vou, mas eu tenho que sair dela, tá vendo que ela está selecionada? Então, se eu criar uma nova pasta, olha só, vai ficar aqui, ó, IMG, uma pasta para as imagens, olha o que aconteceu, eu estou dentro da pasta CSS, eu tenho uma outra pasta IMG, eu tenho que entrar nela, para poder acessar, e não é isso que eu quero, a gente quer o que? Que essa pasta IMG, fique fora, então, ou a gente pega, clica e arrasta, ou então, quando tiver selecionado assim, ó, eu saio dela, ou seja, clico aqui, ó, daí eu perdi toda aquela seleção lá, estou selecionando aqui, ó, como se eu estivesse clicando nessa parte em branco aqui, daí clico, e, IMG, pronto, tá, então, depois que a gente precisar colocar alguma imagem, vamos colocar aqui dentro a pastinha IMG, tá, não vai mais estar na mesma raiz aqui, e agora, fora dessa pastinha, eu vou criar o meu arquivo index, então, clico aqui, new file, index.html, enter, olha lá, então, criei aqui, a minha hierarquia de pastas, para eu poder, usar, ali no meu projeto, dúvidas aí, é bem tranquilo, né, mas se tiverem alguma dúvida, ah, não entendi essa parte, não, pode repetir aquilo, eu vamos lá, e eu faço de novo, tá, mas então, a gente vai ter isso aqui, ó, eu vou fazer um, fazer um zoom aqui, ó, minha hierarquia de pastas, então, ficou grande demais, pera aí, como é que está, e quando eu clico aqui, só para vocês verem aí, tá, o que que eu estou, como é que ficou a minha hierarquia de pastas, então, aqui, vou pegar, por exemplo, uma corzinha bem clarinha aqui, pegar, sei lá, isso aqui, e criar um, um rectangle, aqui, ctrl c, que nem eu tinha dito, para poder copiar, eu vou colocar aqui para vocês, então, tá, se vocês quiserem ver, ó, eu criei essa estrutura aí, uma pastinha css, uma pastinha img, e o index.hml, não tenho nada dentro das pastas ainda, o Felipe botou sor, pode repetir, por favor, e o Jefferson botou, ih, fizemos já isso, kkk, tá, mas o Felipe está, está brincando, ou está falando sério? E o Fábio está dizendo, só não coloca nada em vermelho hoje, sofreu, ah, tá, tem a ver com o Inter, hum, ah, tá, bom, né, cada um com seus problemas, tá, o Felipe pediu para repetir, tá, não, quando vocês falarem assim, eu vou levar a sério, tá, se vocês estiverem brincando, daí diz, ah, bota uns kkk, ou bota brincadeira, senão eu vou repetir, né, achar que vocês estão, realmente não entenderam alguma coisa, então vamos lá, então, aqui, ó, eu vou apagar esses caras todos aqui, como que eu vou fazer? Vou selecionar, apagar, 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 vou fazer o seguinte, eu vou, é, vou fazer mais aqui, eu vou fechar, close folder, aqui, 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 ó, vou apagar esse carinho aqui também, ó, vamos de novo, tá, bem do zero, ó, eu não tenho nada, vamos começar um projetinho novo, então, clica em algum lugar que tu queira, meus documentos, algum lugar que tu deixe separado dos teus projetos, eu vou fazer aqui na área de trabalho, para facilitar, novo, pasta, vou colocar site, tracinho, HTML, e CSS, pronto, coloquei a pastinha aqui, vou abrir ela, não tenho nada ali dentro, então, agora, eu consigo, é, ir lá no meu Visual Studio Code, abro ele, venho aqui em File, Open Folder, ou aqui em Explorer, Open Folder, daí, ah, mas está lá no disco local C, não, está na minha área de trabalho, está aqui, seleciono ela, e, clico em selecionar pasta, ele vai carregar ela para mim, aqui dentro agora, então, eu tenho, a minha estrutura de pastas lá, que a gente vai criar, então, essa aqui é a minha pasta, que não tem nada, eu vou criar uma pasta, e, essa aqui, eu coloquei aqui como JS, mas na verdade, é a IMG, só foi um exemplo, então, vamos lá, ó, eu vou criar aqui, o meu index, index.html, vou criar uma pastinha, então, ah, mas eu tenho dúvida, se não vai ficar dentro de alguma coisa, então, clica aqui, daí ele seleciona, a pasta, como se eu estivesse clicando, tiro a seleção, clico aqui, ó, daí então, clico aqui, e venho, vou aqui, New Folder, e vou criar ali, CSS, Enter, se eu quiser criar uma nova pasta dentro da pasta CSS, eu só deixo ela selecionada, e coloco aqui, ó, teste, então, ficou uma pasta, ó, dentro da outra, mas não é isso que a gente quer, né, então, ó, a gente quer criar aqui, ó, então, tira a seleção, clica aqui, que é como se eu tivesse, ó, não está mais aqui dentro, eu voltei, e vou clicar aqui na parte em branco, cria de novo, New Folder, e, IMG, por que IMG? Porque não imagem, imagens e tal, porque eu, a gente usa já, o termo IMG, que é uma tag HTML, então, a gente pode seguir o padrão, tá, pode ser, image, imagem, imagens, o que vocês acharem melhor, vai depender também do projeto, da empresa que estiverem trabalhando, né, pronto, temos o lugar agora reservado, para colocar o nosso CSS, e o nosso índex, como a gente vai fazer assim, ó, olha só, aqui é uma estrutura de pasta, mas a gente vai fazer um esquema, assim, ó, acho que vai dar conflito de novo, aqui, vai, é, ele dá o conflito, não adianta, como a gente vai fazer, é, esse cara, ali, vamos fazer assim, ó, vamos pensar, ó, coisa séria, vamos pensar, que a gente tem, o nosso índex aqui, então, temos lá, índex, .html, daí agora, a gente vai fazer também, outras páginas, qual página que a gente tem, olha lá, produtos, contato, e sobre, então, se a gente vai fazer, mais do que uma página, então, vocês não acham que vale mais a pena, ó, eu vou pegar aqui, ó, contato, e sobre, então, eu tenho quatro páginas, podia ter várias páginas, se eu for colocar, o CSS, aqui, então, eu tenho que criar um CSS interno, ó, CSS, interno para cá, aquelas configurações, vão ficar só para cá, ah, mas tudo bem, eu venho aqui, copio, e colo aqui, venho, e colo aqui, venho, e colo aqui, ah, legal, né, tá, mas daí agora eu tenho, 30 páginas, 50 páginas, toda vez eu tenho que copiar e colar, tá, ah, mas não tem problema, é rapidinho, copiar e colar, tá, daí agora, o nosso, o nosso cliente lá, ele quer, a estrutura do site, bem assim, ó, vamos dizer que tem aqui, as cores do, do banner, do menu e tal, e outras coisas aqui, tá, daí ele decidiu, que ele quer, ah, que ele quer aqui, as cores mais voltadas para o vermelho, então ele vai lá, coloca aqui, tons de vermelho, né, aqui também, tons de vermelho, aqui também, ele coloca, bordas e coisa assim, tudo com botões, com tons de vermelho, só que daí, aconteceu um problema, ontem, o Inter perdeu, né, então, o que vai acontecer? O sócio dele vai dizer, cara, não, né, vamos fazer tudo do Grêmio, daí ele vem aqui, e a gente tem que reescrever, tudo aqui, tem que sobrescrever, essa cor, daí, vamos pegar uma cor aqui, vamos sobrescrever ela, vamos pegar aqui, mudar também, mudar aqui a cor do botão, tudo com um tom azulado, tá, fizemos a modificação, o cliente pediu, só que agora, a gente tem que copiar daqui, e colar aqui, colar aqui, colar aqui, ó, e se a gente então, tem aquelas 50 páginas, a gente vai ter que fazer, 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 então, quanto tempo a gente vai gastar para fazer isso? Ah, mas eu boto lá uma pessoa só para fazer isso, um estagiário, tá, ok, mas de novo, aquilo que eu falei, é uma mão de obra, né, um recurso, uma pessoa, né, um trabalhador, é um recurso, que vai ficar perdendo tempo, fazendo uma coisa repetitiva, então, daí, os caras discutiram lá, e disseram, não, 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 não vai ser, nem vermelho, nem azul, então, vamos botar uma outra cor, vamos botar aqui, um roxinho, tá, para não dar briga, senão a gente vai já cancelar a sociedade, tá, então, a gente vem, vem aqui também, ó, tem que mudar tudo de novo, aqui na primeira página, os botões, ok, vamos lá, vamos trocar aqui, aqui também, aqui também, aqui também, daí o cara veio, não, não, não gostei, eu quero que seja verde, e assim por diante, a gente vai trocar, 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 daí ele diz, não, mas esse verde aí, tá muito, tá muito forte, a gente tem que deixar ele mais escuro, assim, para não doer o olho, vem aqui, vocês entenderam, olha só, quantas vezes, quantas modificações, a gente tem que fazer em todas as páginas, né, então, isso é muito retrabalho, muito, e de certa forma, é uma burrice, né, porque a gente está desperdiçando o nosso tempo, com uma coisa que é extremamente simples da gente fazer, como? Então, a gente vai pegar, vai criar um arquivo externo, um CSS, e a gente vai colocar essas configurações aqui, de background color, color, fonte, isso, aquilo, aquele outro, colocamos aqui a configuração, e daí a gente vai aplicar, já vai estar aplicado em todas, vai estar aplicado aqui, 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 e em todas as outras 50 páginas, ah, mas algumas páginas são diferentes, ok, essas que são diferentes, tu cria um segundo CSS, uma nova configuração, e aplica só nessas aí, ok, mas daí a gente veio aqui, mudou a cor, ela vai automaticamente, replicar em todas, é só atualizar a página, qual que é mais fácil, qual que é mais vantajosa, a gente vai trabalhar só uma vez, o cliente pode pedir, cinco, seis modificações, até ficar do jeito que ele quer, e a gente vai fazer isso em minutos, então, vai ficar muito mais rápido, concordo, discordo, deixa eu ver, o Felipe disse, aí, valeu, fizemos, fizemos, ah, tá, precisou organizar melhor, tá, não, não tem problema, pode perguntar sim, tá, então é isso que a gente vai fazer, a gente vai usar sempre esse padrão aqui, do CSS externo, então vamos lá, vamos pegar aqui, dentro do nosso, da nossa pastinha CSS agora, a gente vai pegar e criar esse arquivo de estilo externo, então vamos lá, clicamos aqui, e, new file, então vamos botar, pode ser em português, em inglês mesmo, mas vamos botar aqui, style.css, pronto, então, aqui, estilo, do site, HTML e CSS, básico, tá, tá bom, o que a gente vai começar a fazer aqui? Bom, a gente tem várias configurações que a gente pode fazer, uma delas, a gente pode zerar, o, zerar as configurações básicas do, do nosso navegador, como assim? A gente tem uma configuração que se a gente abrir, vai funcionar de um jeito no navegador, e de outro jeito em outro navegador, vamos pegar assim, vamos pegar aqui, vamos pegar o body, e vamos começar a colocar cores aqui, o que a gente tem que fazer? Bom, não tem cor ainda nenhuma, né, tem uma fonte, opa, essa fonte aqui, pelo jeito, vamos dizer que seja verdana, tá, então vamos colocar aqui, font, family, verdana, qual o tamanho dessa fonte? font-size, 16px, tem outras formas de fazer, tá, com, com outros tipos de valores, mas vamos botar o basiquinho aqui, para a gente entender, vamos colocar algum tipo de cor já, ainda não, ainda não, porque a gente, não, não colocou lá, vamos só fazer um teste, vamos pegar, e vamos criar a nossa página aqui, né, não adianta a gente só fazer a configuração, e não criar nada aqui, então, vamos lá, lá no nosso index aqui, vamos abrir, ht, escolhemos o 5, vamos trocar para português do Brasil, aqui, vamos escrever então, site, tracinho, html, e, css, aqui dentro, a gente vai escrever alguma coisa, podemos escrever, só para fazer um teste, h3, escrever, site, em, opa, o em, ele pegou, o do em enfático, em, html, e, css, salvamos, vamos lá, abrir, está ele aqui, pronto, tá, então está funcionando, a gente conseguiu, fazer aquela primeira etapa, que é só, fazer o basiquinho, site html, css, que é o que a gente escreveu aqui, e aqui também, tá, mas a gente não quer, colocar um h3, não quer colocar um parágrafo, não quer fazer nada disso, a gente quer fazer, essa estrutura aqui, então, o que a gente tem que fazer? Bom, agora a gente começa a trabalhar, com uma outra, ideia, que tem no, no, no html, com o css, que é, o esquema de divisórias, então, isso aqui, cada uma dessas linhas aqui, desses bloquinhos, essas caixas, a gente vai, usar uma div, uma divisória, então, vamos lá, então, a gente escreve aqui, div, pronto, está lá, criamos um bloco div, então, aqui, esta é uma div, vamos salvar aqui, e vamos ver o que, como é que ela vai nos mostrar, isso aqui, não teve, nenhuma diferença, né, teve alguma diferença? Não teve nenhuma, ah, teve, a diferença, porque ela modificou o tamanho, é que, na verdade, a gente colocou, esse código aqui, a gente colocou dentro de um h3, né, h3, opa, h3, essa é uma div, vamos ver, ó, não teve diferença nenhuma lá, está fora ou está dentro, ela criou, essa caixinha aqui, mas, a gente não colocou nenhuma configuração para ela, então, ela não vai, não vai se comportar de nenhum jeito, né, então, a gente tem que dizer assim, bom, se eu quero que ela não fique encostada aqui, então, eu tenho que dizer que ela tem que ser menor do que todo o meu, toda a minha tela, minha tela, minha tela é isso aqui toda, então, eu quero que ela fique um pouco menor aqui, como que a gente faz para que ela fique um pouco menor? Quem é que lembra aí? Eu vou colocar qual propriedade, qual atributo, né, vou mexer em qual propriedade, atributo, valor, no CSS ali, para poder dizer que essa div aqui, vai ser menor, ela vai ficar assim, menor um pouco, margem, como que a gente colocaria então, Luiz, margem, ah, tu está perguntando, malandrinho, né, em vez de afirmar, pergunta, é margem? With, Alessandra falou with, ou with, como, não sei como é que você se chama, mas ao princípio é with, né, a pronúncia, vamos ver o Roger está falando também, o Luiz está colocando mais, margem, 50%, vamos ver, tá, uma coisa que a gente tem que fazer, é incluir esse cara, dentro do nosso CSS, né, ó, então eu vou puxar ele para cá, e daí eu vou encostar, esse cara aqui, vocês conseguem enxergar aí, tá, perdeu só o, só esse pedacinho aqui, né, mas é o finalzinho aqui do bar, não vai, não vou perder nada, aqui dentro, eu tenho que incluir esse arquivo, então eu venho aqui, que é esse arquivo aqui, né, então, olha só o que eu vou fazer, eu vou incluir ele, então eu venho aqui, control, ponto e vírgula, para fazer um comentário, eu vou colocar, inclui o arquivo CSS externo, que a gente vai trabalhar com o CSS externo, ou seja, ele não está direto aqui, construído aqui nas tags, a gente vai usar nesse formato aqui, a gente vai criar ele externo, para usar onde a gente quiser, nas outras páginas, então, inclui o arquivo CSS externo, a gente já viu que, para fazer esse link, esse elo, é com a tag link, muito bem, daí ele vai dizer, então, o link é relativo, relacionado a stylesheet, folha de estilo, que é o CSS, folha de estilo em cascata, cascade stylesheet, e o href, ou seja, para onde ele vai apontar, onde está esse arquivo, onde está, está aqui, então, se eu colocar só, style, não tem sugestão nenhuma, mas como assim, ele está aqui, como é que eu faço, para incluir ele, bom, isso daí, é uma questão também, de diretórios, isso tem a ver com o Windows, tem a ver com o sistema operacional, a gente tem que entrar, dentro da pasta, porque a gente está aqui, nessa linha aqui, e aqui também, a gente pode ver, a gente está, nesse arquivo aqui, nesse cara aqui, então, para entrar, desse cara aqui, para cá, então, a gente tem que percorrer, esse caminho aqui, entrar na pastinha CSS, e depois acessar, o estilo, tudo bem, como a gente faz isso, então, a gente acessa aqui, CSS, até ele já reconhece, opa, eu tenho uma pasta, CSS, pode ser? Pode, e dentro dela, eu tenho um arquivo chamado, style.css, beleza, esse que eu quero, pronto, está incluso lá, salvei, lembrando que quando tem uma bolinha lá, salvou, ok, então, essa configuração agora, do body, já vai, pegar, dentro do meu HTML, do meu documento, vai, né, porque eu estou dizendo que o body, opa, eu tenho o body aqui, então, eu configuro lá, uso aqui, configuro no CSS, uso no HTML, sempre assim, vamos lá, agora, eu disse que a fonte vai ser, Verdana, ó, quando atualizei, pronto, fonte Verdana, legal, né, então, já está funcionando, eu já consegui fazer, essa vinculação, né, já consegui dizer que, está funcionando, bom, então, se já está funcionando, eu posso colocar agora, outras características, por exemplo, um, Background Color, mais escuro, vamos ver, Background Color, eu vou botar aqui, 23233, para colocar, uma cor bem escura, tá, tipo, essa cor de fundo aqui, um chumbo, né, salvei aqui, e atualizei lá, opa, legal, só que, a gente tem um problema agora, o contraste está praticamente nulo, né, não tem problema, porque isso aqui era só um teste, agora, a gente vai colocar, essa div aqui, que vai ser um pouco menor, e daí, ela vai ser branca, então, a gente pode, colocar, um nome para essa div aqui, para poder usar ela, então, vamos lá, a gente vai criar agora, vamos botar aqui, ó, as classes, e uma das classes, que a gente vai usar, então, que é uma classe, muito comum, vocês vão ver o tempo todo, é a classe chamada, container, o que é um container? Container é aquele, né, aquela estrutura grande lá, que a gente usa, para colocar um monte de coisa, lá de dentro de um navio, né, um container, cabe bastante coisa, então, isso é usado também, como padrão lá no Bootstrap, e outros lugares também, tá, então, essa nomenclatura, ela é, assim, é usada no mundo todo, então, vamos continuar usando, mas poderia ser, caixa, poderia ser, poderia ser corpo, o nome que vocês forem dar, é, é, indiferente, só tem que, daí, buscar o nome certo, né, então, aqui, ó, como que cria uma classe mesmo? Ponto, e o nome que a gente quer, ó, abre os bigodes ali, né, as, as chaves, pronto, criamos o bloco, dentro aqui, por que que ele está, com esse sublinhado em amarelo? Porque está dizendo que, a gente não está, ou não tem nada aqui dentro, está vazio, e ele sugere assim, ah, não fica criando coisa vazia, não deixa nada vazio aí, ó, não use, ó, regras, vazias, em branco, né, porque daí tu fica, ele entra ali, não tem nada, pode sobrescrever coisas, tá, então, ele só fica alertando, ó, não é um erro, é um alerta, dizendo assim, opa, não deixa vazio, vamos fazer o seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer, determinar para esse cara aqui, por exemplo, um, uma altura, vamos criar uma caixinha, tipo um container, então, vamos criar um, um height, que é uma altura, de, sei lá, de uns 200 px, 200 pixels de altura, uma largura, foi a Alessandra que falou, width, uma largura de, sei lá, vamos botar de uns 500, vai ficar mais compridinho, vamos colocar uma borda, como que a gente coloca? Border, a gente tem, quando começa a escrever border, a gente tem, radios, para deixar ela curvadinha, embaixo, em cima, a cor da borda, a largura dela, o estilo, e assim por diante, então, a gente pode colocar o estilo, sólido, que também tem outros estilos aqui, tem tracejado, pontilhado, duplo, escondido, vamos colocar ali, sólido, então, vamos colocar uma borda sólida, e vamos salvar aqui, vamos ver se ela já funciona, então, eu tenho um elemento aqui, chamado container, então, todos os cliques, ctrl c aqui, porque eu quero usar aqui, porque eu crio as configurações do CSS, uso aqui no HTML, então, dentro da div, ou onde mais eu for usar, na tag de abertura, eu dou um espacinho, coloco um atributo aqui, qual o atributo para usar uma classe, class, então, class o que? Container, então, criei as configurações, usei aqui, vamos lá, vamos salvar, vamos atualizar, opa, está aparecendo, está aparecendo ali, tem uma borda, ficou pretinha, porque a gente não determinou a cor, ah, mas eu não estou gostando muito, então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cor de fundo aqui, bgcolor, vamos colocar branco mesmo, qual é o branco? É o hashtag, o sustenido, o f, para todas as cores ficarem no máximo, ff, 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 salvei, ctrl s, e, não preciso salvar lá, sempre tem que salvar nos dois, como a gente está trabalhando assim, salvar, salvar, e atualizar, opa, agora sim, agora funcionou, eu coloquei uma determinada, determinada, cor, só para aquela caixa lá, ela tem 500 de largura, 200 de altura, vamos mudar isso, vamos mudar a cor da borda, vamos botar aqui então, border, border collie, aquele cachorro, border color, e vamos colocar, sei lá, uma cor assim, que apareça bem, essa aqui, verde, vamos ver, salvando, e, atualizando, opa, apareceu lá, podemos mudar, essa cor aqui, claro, isso aqui é bem simples, ó, mudou ali, ctrl s, tá lá, eu quero colocar também, essa borda mais grossa, para poder aparecer mais, border, width, a largura dela, e daí eu vou dizer, que ela vai ter, digamos que, 3 px, 3 pixels de, largura, de espessura, salvei, e atualizei, ó, ficou, ah, não está muito, então vamos botar mais, vamos botar 5 aqui, tá, a gente pode ir aumentando aqui, colocando o tamanho que a gente quiser, tudo bem, isso aí eu mostro bastante naquele curso de CCS lá que, que eu fiz, né, que eu deixei lá, e a gente pode também ver como ela está se comportando, ó, clica com o direito, bota inspecionar, e aqui do lado, eu tenho, daí como ver, cada um dos elementos, ó, eu tenho então, head, e dentro do body, eu tenho todo aquele conjunto lá, dentro do body, eu tenho essa div, que o nome dela é container, ó, eu estou selecionando só, aqui todo o body, e aqui só a div, e aqui só o h3, ó, se a gente notar, ó, em cima do h3 tem uma parte, que é um laranjinha, em cima e embaixo, isso é a margem superior, e a margem inferior, e a gente pode olhar isso aí, ó, aqui, ó, onde é que ela está, o h3, aqui, ó, ela tem uma margem, inicial e final, ó, a gente poderia limpar isso aqui, por exemplo, tirar aqui, ó, eu não quero que ela seja negrito, vamos ver se a gente consegue botar aqui, normal, vamos ver, como é que a gente, um r6, ah, acho que aqui, não está dando para editar, vamos ver, tá, esse aqui é o do body, quero só editar esse cara aqui, cadê? user agent, não está deixando eu mexer aqui, o que será? O que eu estou fazendo de errado aqui? ele está ignorando, está dizendo que está ignorando também, o font size 16 do body, porque ele tem já a configuração, do font size dele, ele que é 1.17, estranho, não está, não está querendo, trocar aqui, estranho, não sei o que está acontecendo, estou indo no lugar errado, será? e aqui embaixo, a gente consegue ver, selecionando o elemento, eu consigo ver a margem, que ela tem, 18.7, em cima, e embaixo, e consigo ver também, o que ela está pegando, 500 de largura, que foi o que eu determinei lá, e 22.4 de altura, que ela está ocupando lá, então o azul, é o conteúdo que ela ocupa, o padding a gente não tem, que é um espaçamento interno, para empurrar a borda para trás, não tem borda aqui, e não tem aqui, porque a borda não está aqui, no H3, está aqui, no container, não tem margem nenhuma, mas tem borda de 15, que a gente colocou, não tem padding, e tem aqui o conteúdo, de 500 por 200. Se a gente mexer aqui na fonte, não vai adiantar, porque ele está sobrescrevendo, com o H3 aqui, se a gente colocar mais um, vamos ver se a gente consegue, colocar mais um aqui, aqui dentro, vamos colocar um P, e vamos colocar aqui, teste, vamos salvar, e atualizar, a gente está com a fonte, 16 aqui, será que se a gente, aumentar, aqui por exemplo, botar 24px, daí ele aumentou lá, 32px, aumentou lá, certo? Mas aí se eu atualizar a página, ele volta ao normal, porque na verdade, eu estou atualizando, os valores do body, mas eu não estou mexendo, na configuração mesmo, eu estou mexendo, só no que está lá na página, ele já está renderizado, o Yuri botou que, acho que não dá para reescrever assim, o CCS do User Agent, direto no DevTools, eu não me lembro, mas eu, eu me lembro que tem algumas coisas, que dá para mudar, não sei se eu estou mexendo, no lugar errado agora, eu não costumo fazer muito isso aqui, mas eu queria só mostrar para vocês, tirar esse cara, porque na verdade, essas configurações, elas estão vindo lá, do que já tem de padrão no navegador, então se a gente quer tirar aqui, o P, o H, a gente tem que reescrever elas aqui, então eu tenho que criar, pegar o seletor, por exemplo, H3, que eu estou usando lá, e botar aqui, qual é o que ele está fazendo, fontSize 1.17EM, EM é uma ênfase que ele dá, no valor que já tem padrão, por exemplo, a fonte padrão é 16, então, o H3, ele dá 1.17, ou seja, ele bota um pouquinho de porcentagem a mais, vamos ver, vamos botar aqui, fontSize, e vamos botar 1.5, daí ele vai ficar 16, qual é a metade de 16? É 8, então ele vai ficar com quanto? 24 pixels, é isso, então ele vai ficar bem grande aqui, vamos ver, esse aqui é o padrão dele, ficou com 24px, está vendo ali, ele foi sobrescrito, então ele cortou aquele cara lá, e como é que eu sei que ele está com esse valor aí? porque na verdade, o body, deixa eu ver, aqui, a gente desmarca, volta ao padrão, marca de novo, ele sobrescreve, eu posso botar aqui de novo, então, 1.17, enter, não mudou nada, 1.18, 1.18, não aumentou quase nada, 1.1, vamos ver, ó, já, 1.15, 1.30, e ele vai mudando lá, muda um pouquinho lá, e aí Lucas, tudo bem? mas daí quando a gente atualizar, ele volta para o padrão que tem, daí eu posso marcar ou desmarcar, então assim que a gente também consegue manipular, isso aqui é como se fosse o console do JavaScript, depois a gente vai ver que a gente consegue manipular essas características aqui, eu marco ou desmarco essas configurações, então o nosso código, a gente consegue depois manipular todo ele com o HTML, né, e o CSS com o JavaScript também, que é a parte do comportamento, né? Tá, vamos continuar aqui então, só para, eu só queria mostrar para vocês algumas possibilidades, mas vamos continuar aqui, tá, tá lá, atualizado, deixa eu ver o que o Lucas colocou, tudo legal senhor, e com o senhor, tudo bem, estou com um pouco de dor aqui nos quartos, os véi que falaram, né, estou com dor nos quartos, se eu chegar, quando eu chegar e falar isso, no meu interno, né, vou estar véia mesmo, brincando, tá, mas a gente estava vendo aquele esquema de deixar posicionado no centro, margem 50%, né, então, margem 50%, vamos, onde é que a gente botaria a margem 50%? Porque se a gente botar a margem 50%, vamos testar aqui, no body, será, ou no container, vamos pegar aqui, margem 50%, 50%, vamos salvar, e ele vem para cá, opa, daí ele fez, ó, ele empurrou lá para o meio da minha tela, então, a partir do meio da tela, mas aqui em cima também, ó, botou um 50% para lá, para cá, para cá, para cá, só que daí eu teria que voltar um pouco, para poder testar, isso aí, a gente não usa mais em CSS, tinha um, tem ainda um cara, é, Maljor, ele é, pô, desde que eu me conheço por desenvolvedor, até antes, quando eu comecei a brincar com, com internet, eu me lembro dos, dos tutoriais do Maljor, que é o dinossauro da CSS, então, ele tem um monte de livro, tem um monte de tutorial, naquela época, ele usava um esquema assim, jogava 50% para o meio, aqui, e depois ele voltava 500 pixels, daí ele voltava assim, marginLeft, daí botava menos 500px, daí tu fazia um site com 1000 pixels, só que esse site ficava estático, né, quer ver? Olha só, opa, voltou um pouco lá, tá, mas olha a bagunça que, não, é só left, não era marginLeft, era só aqui, left, menos 500, acho que era isso, não lembro direito, mas era uma gambiarra lá, então, agora a gente consegue fazer isso, de uma forma responsiva, deixa eu ver, pode, paddingLeft, tá, o que é o padding? Vamos pensar assim, vamos criar um novo carinha aqui, o que que é o padding? Ele é o, se eu tenho aqui, a minha, isso aqui é a página, tá, eu vou colocar, então, o meu bloco aqui, o padding, ele vai mexer nessa parte interna aqui, ó, então, se eu botar dentro do container, um padding, de um valor, como tu botou ali, é, onde é que tá, Alessandra? paddingLeft, ele vai só mexer aqui, ó, nesse valor, ele empurraria o conteúdo, o conteúdo pra cá, um pouco, mas a gente quer que mexa em todo esse bloco aqui, ah, será que eu vou colocar um padding no, no body? O Yuri botou, isso é do tempo que fazer responsividade, na tela de, em table, com tabelas, é, sim, usava tabelas, né, pra, podia, né, eu já tinha outros recursos, mas usava muito as tabelas pra fazer estrutura, tanto nesse meu curso lá de, de HTML, eu ainda mostro como fazer o sitezinho lá, todo em tabelas, claro que, ah, não é o certo, mas é uma forma de fazer, e daí a gente entende, né, que também tem essa possibilidade, consegue fazer, mas não é o jeito certo, né, porque hoje em dia a gente tem que fazer o que? Tem que, de uma forma dinâmica, empurrar esses caras aqui, ó, e deixar ele no meio, então a gente vai usar, o margin, e a gente vai usar, aqui, por que alto? Porque daí ele vai, automaticamente calcular o meio, e daí ele vai botar um pouco pra cá, e um pouco pra cá, tá, então essa é a forma, mais simples que a gente tem, ó, então a gente vai colocar aqui, ó, margin, e ele vai colocar essa propriedade aqui, alto, mas lembrando, que se eu for mexer, na, na margem de alguma forma, ó, eu quero colocar aqui, ó, tá, mas eu quero que ele fique uma, uma margem esquerda, por exemplo, ó, margem left, com, sei lá, com 200px, tá, então, ó, eu vou dizer que, eu coloquei pro meio, mas eu empurrei a margem esquerda, 200px, só que se, ah, mas tá mais do que 200px, sei lá, 500px, então vamos ver se ela, ela vai, ó, opa, foi, ah, foi demais, vamos botar um pouco menos, uns 350, aqueles 200 não foi, porque ela já tava maior que isso, né, ó, foi, ó, quer ver, vamos voltar aqui, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó, vamos ver aqui, vamos inspecionar, essa div aqui, quanto que ela tá, vamos lá mexer no, no box model, ó, ela já tá com, ah, até porque ficou menor aqui, peraí, 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 então ela também pega isso aqui, né, a gente tem que cuidar, porque se ela já tiver um valor aqui, ela vai tentar, e vai dizer, ei, mas já tá maior que esse valor aí, já tava maior que 200, ó, aqui não vai aparecer, mas, tá, tá maior que, que esse valor aí, então, eu, coloco um pouquinho mais aqui, só pra poder, validar o que eu quero, ó, daí vai, ó, tá, ela acabou empurrando mesmo, tá, mas eu, vou fazer o seguinte, eu botei primeiro, esse valor aqui, eu arrumei todas as minhas margens, e depois eu centralizei, aqui, olha o que vai acontecer, primeiro, eu centralizo, faço tudo o que eu quero, e depois eu digo que ela vai ficar no centro, então cuidem também, a ordem do que vocês vão colocar, as configurações, então eu faço primeiro, uma geral, e depois eu coloco a outra, pra fazer o ajuste mais fino, tudo bem? Então, vamos tirar essa aqui daqui, tá, e eu quero fazer o seguinte, como esse meu, meu cara aqui, ele tá, com uma largura de 500, mas se eu fizer, isso aqui, ó, diminuir, olha o que vai acontecer lá, criou uma, uma barra de rolagem, então, eu não quero que fique essa barra de rolagem, então eu vou colocar, em porcentagens, pra que colocar as duas? Não, no caso, eu não, eu botei só por exemplo, pra vocês verem, que se forem, colocar, ajustar a margem, e depois, ter que puxar um pouco, por um ladinho, por algum motivo, digamos que eu quero deslocar, né, porque a margem externa, é pra, a margem é pra deslocar de algum lugar, de quem ela tá dentro, e nesse caso, ela tava dentro do body, então ela vai afastar um pouco, de dentro do body, o body é a nossa caixa principal, eu vou botar agora, uma nova caixinha dentro, ó, aqui ó, tem uma caixa que é o body, e agora eu quero botar, uma nova caixinha dentro, só que eu não quero que fique muito encostado aqui, então eu digo que vai, ter um afastamento aqui, nesse pedaço, entendeu, pra ela não ficar, preenchendo tudo, e aqui dentro também, eu posso dizer que, eu vou colocar mais uma ainda, que vai ficar, encostada aqui, só que ela vai ficar, afastada, dessa que ela tá dentro, na direita, mais uns pixels lá, eu vou, encaixando assim, né, porque a, as divs, os elementos HTML, basicamente são isso, são, como se fossem caixas, que a gente vai empilhando, uma dentro da outra, vai, e daí elas vão pegando, sempre o valor, do parent, do, da caixa pai, aqui, tá, tá fora dela, né, de quem ela tá dentro, tá, ela busca essas, essa herança aqui, que é o, inherit, que é a herança do que vem, de fora pra dentro, tá, ela vai se adaptar, a gente vai ver agora, quando a gente colocar o banner, fizer algumas coisas assim, tudo bem, então, ó, colocamos o container, com uma altura aqui, e o if agora, eu não quero que ele fique tão pequeno, eu quero que ele fique, um pouco maior, só que ele se adapte, então eu vou colocar, digamos que, uns 80%, 80%, daí ele vai pegar o que? 80% do, do meu body, então, o meu body tem, sei lá, 1.200, agora ele diminuiu pra 800, igual a de dentro, vai ficar, se adaptando, 80% sempre, do tamanho do body, ó, peguei lá, agora eu vou diminuir, do tamanho aqui, de um celular, ó, ela também diminuiu, 80%, ela ficou com umas bordinhas lá, eu vou aumentar pro tamanho de tablet, vou aumentando, 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 a gente pode ver isso também, aqui, né, ó, a gente mexe aqui, ó, esse aqui é o tamanho, de um celular, daí, ó, tem até alguns modelos aqui, o Galaxy S5, por exemplo, ficaria assim, né, o meu site, que mais, qual o outro que a gente pode ver, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, agora em modo retrato, né, paisagem, tava como retrato, e depois a gente pode aumentar também, esses tamanhos ali, vamos ver se tem mais aqui, tá, mas entenderam, a gente tem uma noção de como vai ficar, daí no celular, tem essa responsividade lá, que a gente pode, verificar, então, gira, né, pra gente ver essa responsividade, ou, responsividade, ou então, a gente faz, com que ele, venha por aqui também, a gente pode ajustar lá, ver esses tamanhos lá, tudo bem, tá, então, essas ferramentas aí, que a gente pode, utilizar, mas a ideia é, quando diminui aqui, ela vai se ajustar também, e isso então, a gente já tá fazendo o nosso site, com responsividade, ou seja, ele se adapta ao tamanho do dispositivo, tudo bem? Qual o tamanho aqui do height? Ah, não sei, vamos botar aqui, será que a gente consegue botar ele, com um tamanho fixo, por exemplo, 100%, será que ele ocuparia 100% do, do meu body? Vamos tentar aqui. Não, ele tá ocupando, 100% do conteúdo, então, nesse sentido, ele não pegou, o tamanho do, do body. O que a gente tem que fazer? Vamos botar um tamanho fixo aqui, por exemplo, de, uns 800px. Tô mostrando possibilidades, tá, não tô mostrando, forma definitiva, só, ó, opa, agora ele gera, gera a barrinha de rolagem ali. Tudo bem? Vamos tirar esse, ah, tá, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, da borda, é isso aqui, ó, a gente pode também colocar algumas coisas, numa linha só, então, eu vou pegar aqui, border, opa, border, e eu vou pegar solid, ah, dou um espaço, vou colocar a cor que eu quero, por exemplo, blue, e vou dar um espaço, e vou colocar o tamanho, por exemplo, ah, 10px. Ó, coloquei tudo numa linha só, eu fiz um encurtamento, disso aqui, ó, eu peguei o estilo, coloquei aqui, botei a cor, e botei a largura, tudo numa linha só, a gente consegue fazer isso pra margem, pra perim, pra borda, pra várias coisas, né, vamos salvar aqui, vamos ver, ó, funcionou do mesmo jeito, diminuiu um pouco, ficou azul, e sólido, ok, esse aqui também eu vou, vou pegar aqui, porque não é o que a gente quer, né, tá, tá melhor um pouco, agora a gente tem que fazer, essa segunda parte, que é, colocar um banner aqui dentro, vamos colocar esse banner aqui, então, a gente tem que criar a classe aqui, e usar lá, então vamos lá, ponto, banner, o que que eu vou colocar de altura pro banner? Height, vamos chutar assim uns, 150px, vamos colocar uma cor pra ele, bgcolor, e vamos colocar uma cor bem diferente, por exemplo, esse aquamarine aqui, só pra gente ver, que ali, tá, essa, essa, esse elemento aqui, então vamos pegar agora o banner, e jogar pra cá, ó, vamos tirar esses caras daqui, e vamos criar uma nova div aqui dentro, ó, uma nova divisória, dentro daquela divisória que já existe, e vamos escrever aqui, ó, banner, só pra ver, o conteúdo, se a gente só usar, ó, ele não faz diferença nenhuma, mas se a gente pegar aqui, e colocar agora ela, banner, daí sim, agora ela vai pegar essa altura, e essa cor aqui, pronto, tá lá, certo? A gente conseguiu colocar esse banner ali, a gente pode colocar outras coisas também, aumentar o tamanho da fonte, né, por exemplo, font, size, e bota, sei lá, 3 em, 3 vezes o valor que tem lá, 16, vai dar 32, mais 16 vai dar quanto mesmo? O dobro de, de 16 a 32, e mais 16, vai dar, 8, 48, então vai ficar uma fonte bem grande aqui, dentro do, o que tiver escrito dentro do banner, vamos ver, ó, ficou, grandão, eu também quero que ele fique com o font, weight, bold, pra ficar em negrito, ficou, eu também quero que fique, alinhado no centro, então vou botar, text, align, center, ficou, eu também quero que ele fique alinhado aqui, desse jeito, middle, então tem várias formas de fazer, vou mostrar uma aqui, que seria, poderia ser com padding, poderia ser com line height, vamos ver aqui, line height, e vamos botar um line height aqui de, sei lá, qual é a altura desse cara aqui, 150, vamos botar esse mesmo aqui, 150 px, e daí ele, vem ali mais pro meio, tá, então são formas de fazer, mas tem outras formas melhores, procurem, né, quando forem estudar o ccs, pegar a forma mais adequada, que vocês vão usar com, por exemplo, com flex, com grid, o próprio bootstrap vai ter, o materialize, e assim por diante, tá, isso aqui são exemplos, lembrando que são exemplos básicos, é uma forma simples de fazer, ok, vamos colocar mais um aqui embaixo, que é o nosso menu, então vamos lá no ccs, vamos criar ele, ponto menu, para criar a classe menu, vocês viram que a gente não colocou aqui a largura, né, não precisou colocar, porque automaticamente, ele pegou a largura do, do pai aqui, de quem ele está dentro, ó, do container, se a gente colocar uma largura aqui, por exemplo, width, e colocar também os 80%, vou botar aqui 80%, o que vai acontecer? Ele vai diminuir um pouco aqui, ó, por que que ele vai diminuir aqui? E por que que não ficou centralizado? Porque a gente não determinou, que ele tem essa margem automática aqui, para, justamente, colocar, colocar, posicionar ele de forma automática, divide os pedaços de um lado e do outro, mas como a gente quer que o banner fique, ocupe todo esse container aqui, então a gente não coloca a largura, ou coloca 100%, não tem por que, porque ele já faz isso, e não precisa colocar essa margem aqui, porque ele já vai ocupar todo aquele pedaço lá, se a gente não colocar aqui, também não vai fazer diferença, porque é automático, automático. Isso, o Roger perguntou, ele está pegando 80% dos 80%, então, esse daqui, o container está 80% do, do pai, aqui ó, esse azul aqui, digamos que é o, o roxo é o body, o azul é o container, então ele pegou 80% do, do body, daí ele calcula 80% e deixa ali, e depois, ele, o que está dentro dele, também vai ser 80% desse cara aqui, então ele fica 80%, do 80%, e assim por diante. Se você puder tirar o print dessas configurações, das duas telas, tá, vamos lá, daqui e dali, então deixa eu colocar aqui ó, aqui não tem muito, muito, muita coisa não, basicamente isso aqui, vamos lá, então esse aqui é o, index, e aqui, é o nosso, CSS, a gente não criou ele ainda, mas vamos criar agora, eu vou pegar esse primeiro pedaço aqui ó, daí depois, pego o outro lá, tá, o container, o container, o container, o container, o container, e agora do container para barro, a barro, tá, mas aqui o menu eu não criei ainda, então, deixa eu criar um menu rapidinho aqui então, e depois já coloco ele para cá, então mesma coisa, qual a altura do menu? a gente poderia colocar uma altura fixa, por exemplo aqui ó, height, vamos chutar aqui, 45px, e colocar uma cor ó, bgcolor, se eu esquecer de botar esse segundo pedaço, me lembre daqui a pouquinho tá, bgcolor, vamos colocar uma outra cor diferente, para aparecer, um coral aqui, vai, tá, então, o menu aqui vai ter 45 de altura, e o fundo, é, com essa cor aqui de coral, eu tenho que agora, criei aqui, uso aqui né, então embaixo, dentro do container ainda, porque agora tudo está dentro do container né, aquele que está posicionando no meio, então coloquei o banner agora embaixo, eu vou colocar o menu, então ó, div, vou colocar aqui ó, menu, e aqui vou usar, o atributo class, e, qual é o nome? Menu, então, uso aqui, crio lá no CSS, uso aqui no HTML, salvamos, e, atualizamos, opa, legal né, ah, dá para fazer a mesma coisa, botar o menu aqui para o meio e tal, tal, podemos né, então a gente pode dizer que, a gente pode até copiar e colar, algumas configurações aqui ó, ctrl c, ctrl v, ah, mas font size 1.3, aqui é muito grande, vamos botar, 1.5 talvez, vamos ver se não vai ficar demais, em negrito, alinhado, e, opa, não pode ser 150, tem que ser, 45, vamos ver se vai funcionar, ó, funcionou, tá, então eu já poderia colocar aqui ó, uma prévia, isso aqui ó, home, produtos, contatos, sobre, vamos lá então ó, vamos colocar aqui ó, home, mas daí como é que a gente vai colocar, para ficar espaçado e tal, bom, dá para colocar de várias formas tá, a gente poderia colocar, fixo e tudo, mas vamos por enquanto colocar aqui ó, produtos, contato, e sobe, para não ficar assim, eu vou colocar um embaixo do outro, fica mais fácil ó, não vai ficar o definitivo, mas já dá para ter uma certa ideia, de como vai ficar o nosso cara, ah, mas daí eu poderia fazer uma gambiarra aqui então, poderia fazer assim ó, spacing, eu vou dizer assim ó, eu vou colocar um espaçamento entre cada palavra, cada word, quanto, ah, vamos botar, sei lá, ele coloca em em, vamos botar uns, 3 em, vamos ver se ele, vamos ver se ele, ah, fica bom, opa, ah, ficou legal né, 3, já afastou um pouco um do outro, então ó, ele pega, o, o, a distância normal de um espaço, e ele coloca 3 vezes esse valor, então é como se tivesse, os espaços bem alongados aqui, não é a melhor forma, né, vamos depois ver, vamos ajustando, mas por enquanto para a estrutura grossa aqui, está funcionando né, está começando a se criar, essa estrutura aqui, tudo bem, mas, a gente poderia fazer esse cara aqui, de uma outra forma também ó, bold, text align center, ao invés disso aqui, desse cara aqui, e desse cara aqui, vamos ver, opa, assim ele ocupa só o espaço que ele convém né, daí não fica tão bonito, não fica tão alto aqui, mas então, a gente poderia, ao invés de usar um height, que é uma altura fixa, a gente poderia usar um padding, em cima, embaixo, e talvez até dos lados, tá, mas vamos usar o padding, por exemplo aqui ó, top, em cima, eu quero que ele tenha, digamos que 15 px, de altura, ou seja, ele vai, pegar aquele conteúdo, e vai afastar um pouquinho da margem de cima, para dentro, vamos ver, vamos salvar, e vamos, ó, opa, em cima funcionou, vamos ver, vamos inspecionar aqui, vamos pegar, deixa eu ver, offline, não, vamos pegar, vamos deixar desse jeito mesmo né, que está aqui, vamos ver, rules, aham, aham, vamos desmarcar esse cara, ah, vamos desmarcar esse cara aqui, vamos pegar, aqui, porque daí aparece melhor, nesse jeito aqui, aham, e o que eu quero, é aqui embaixo ó, olha só, a gente quer pegar quem? O menu, então o menu, eu estou colocando, as configurações, eu coloquei um padding, só em cima, olha lá ó, aqui vai aparecer ó, só em cima dele, de 15 né, agora eu quero colocar um embaixo, também, então eu venho aqui, e coloco um, mesma coisa, um padding, bottom, de também 15px, salvar, e atualizar, beleza ó, 15 em cima, e 15 embaixo, ficou bom esse tamanho? Ah, ficou demais, então a gente pode, ajustar, por exemplo, ah não, eu quero que fique, por exemplo, uns 10, porque 15 ficou demais, vem aqui, ajusta, ah não, ainda ficou demais, quero o 8, isso é uma coisa, de ajuste, visual né, vocês vão, depois, fazer como ficar melhor, para vocês, só mostrando aqui, mas também, a gente poderia pegar, esses caras aqui, e fazer assim ó, do mesmo jeito, que a gente fez, esse, essa borda ali, usar, ele assim ó, então eu vou dizer, que eu vou pegar, usar o padding, geral, e agora eu vou colocar, as configurações, para cima, então eu quero, 10 em cima, depois de cima, vai para a direita, então eu vou botar, pode ser 0, depois embaixo, também 10, e depois na esquerda, 0, vamos ver, então eu botei, 10, 0, 10, 0, ou seja, em cima, direita, baixo e esquerda, vamos salvar, não mudou nada, funcionou do mesmo jeito, como é que eu sei isso? ó, isso aqui ó, então eu vou, vou colocar aqui para vocês, deixa eu aumentar aqui, vou colocar assim ó, é top, right, ou direita né, bottom, e, left, é essa ordem aí, tá, é no sentido da vida, né, no sentido horário, de cima, né, vai correndo, lá, então ó, eu primeiro tenho, o valor, top, do topo, depois eu tenho, o valor, da direita, depois, eu tenho, o valor, do bottom, que é o, a parte inferior, né, e, depois eu tenho, por último, o, esquerda, tá, é assim que funciona ele, isso serve para o padding, para o margin, para o, borda, para, né, para várias coisas assim que a gente vai colocar, sempre vai pegando, então, de cima, à direita, embaixo, e à esquerda, e também a gente pode encurtar, ainda mais, ó, a gente pode dizer que o padding, como está repetindo, em cima, embaixo, então eu coloco, 10, opa, cliquei na embaixo sem querer, eu coloco 10px, em cima, embaixo, e zero, na esquerda, e direita, então ele vai dizer aqui, em cima, 10, direita, zero, bottom, 10, esquerda, zero, porque ele vai, pega e repete, pega e repete, então, vai dando o mesmo, esse valor aqui, vamos ver, tá lá, ah, mas como é que eu sei que está funcionando? Vamos colocar, 8 aqui, opa, ó, caramba, ó, 8, vamos ver, ó, diminuiu um pouquinho, tá, então está funcionando, se eu colocar um valor aqui maior, por exemplo, 18, ó, em cima, embaixo, ah, mas está funcionando mesmo? Vamos inspecionar para ver, tá lá, 18 e 18, tá, então ele está pegando essa linha daqui, tudo bem? e também a gente pode deixar assim, ó, daí ele coloca o valor para tudo, vamos ver, salvando, ó, daí ele colocou 8 em tudo lá, ó, vai fazer diferença aqui? Não, né, porque ali dos lados ele não vai, não vai fazer diferença nenhuma, mas podemos deixar assim também, tudo bem? Olha só, então a gente eliminou uma altura fixa, e eliminamos a necessidade de alinhar o elemento, o conteúdo do elemento no centro, porque se daqui a pouco a gente vira a tela, né, faz alguma coisa lá, a gente pega sempre por porcentagens do padding, ele que vai dar aquele afastamento lá bonitinho, não vai ser um valor fixo aqui, tá, então, vamos tirar esse cara daqui, acho que agora complicou um pouco aí para vocês, né, então, aqui menu, deixa eu fazer de novo um, fazer aqui um print screen, ctrl c, e daí deixa eu, eu vou atualizar esse cara, se eu consigo atualizar ele, consigo, aqui, não, não consigo atualizar, para de clicar, não, para editar ele, ah tá, editar, não, não é não, deixa eu ver, editar a imagem, não, eu vou excluir então essa mensagem aqui, e excluir essa outra aqui, exclui tudo aqui, então, vamos lá, index, coloquei a primeira, e agora o CSS, parte 1, que vai até o container, e o CSS que vai do banner e menu, não vai pegar todo ali, não vai pegar todo, vou pegar só o banner aqui, e o menu aqui, bom, daí, eu já vou te responder, tá, acho que agora vocês tem todos, o banner ficou com uma mensagem em cima, eu vou apagar esse banner aqui, porque ele ficou com uma mensagem em cima ali, eu não percebi, agora foi, tá, qual é a pergunta lá, do Roger, senhor, para que dois perem, na verdade eu estava mostrando, né, que dá para fazer desse jeito, e desse jeito aqui, esse aqui é mais encurtado ainda, que aquele lá, mas não precisa, tá, pode colocar, por exemplo, só desse aqui, ó, para vocês verem, ó, que vai ali, no topo, tá, toda essa configuração aqui, topo, depois, é, em cima, embaixo e tal, e, na esquerda aqui, tá, daí esse cara aqui daí não precisa, mas é uma, um jeito também que pode, pode ser colocado, tá, mais encurtado ainda, tudo bem? Tranquilo, estou conseguindo acompanhar, tá complicado, tá, tá fluindo, acho que para quem, já viu isso aí, de CSS, tudo, acho que é bem tranquilo, né, mas para quem não, não viu ainda, daí tem uma, uma ideia melhor, assim, de o que a gente pode colocar, né, o que a gente pode fazer, ah, já deu o horário do intervalo, né, de boa, ótima revisão, tá, legal, tudo certo, vamos fazer o intervalinho, então, já deu 45, ah, passa rápido, né, daí a gente volta, tem que fazer mais o resto ali do corpo, e mais algumas coisas, depois começa a colocar cor, pegamos uma imagenzinha lá, vamos fazendo aí, como eu tinha falado antes, né, fazer uma revisão bem geral, para vocês terem esse conteúdo aí, para, se quiser uma referência, né, ah, eu não lembro, ou não, né, não sabia nada, então, está ali o material de referência, mas daí, continue, né, porque o CSS não para aí, ele tem muita, muita coisa, tudo bem? Então, vamos ali, tomar aquele cafecínio, e, I'll be back. E aí, vamos voltar. todos aí. Bom, então, o que a gente estava fazendo? Então, a gente está arrumando, o nosso layout, né, para construir, construir essa estrutura aqui. Então, a gente já fez o banner, com a, com a div, ajustamos um pouco o corpo ali, mas um pouco, só nada de, de muito, né, colocamos só o tipo de fonte, o tamanho dela, padrão, né, para toda a página, para se basear a partir dele, e, o background color bem escuro. Por quê? Daí, a gente vai fazer um contraste lá, com o conteúdo que está aqui na frente. Então, daí colocamos uma classe, chamada container, que a gente usou, dentro do body, para ser, essa estrutura toda aqui, branquinha, que a gente está usando. Beleza? Depois, dentro do container, a gente colocou mais duas divs, uma banner, as configurações aqui, que a gente só escreveu o texto banner, e outra, menu, que a gente escreveu home, produtos, contato e sobre, e daí colocamos algumas configurações. então, eu vou pegar, eu vou tirar, esse pedaço daqui, mas, só para organização aqui, tá? Vou voltar para cá, esse line height, eu vou tirar daqui, eu vou colocar lá para cima, porque, a gente acabou não usando mais, então, esses que estão, comentados aqui, são coisas que a gente usou, mas daí a gente acabou tirando, para fazer de uma forma, um pouco mais dinâmica, né? Com o padding, assim, poderia colocar ele, só com aquele 8 lá também, que daí ficaria em tudo, toda a volta, um background color, por enquanto, só para, para ver a cor, assim, não precisa deixar, a gente pode deixar ele, até mais lá, no final, assim, para depois tirar ele, porque, ou trocar, se a gente precisar, fonte weight, bolt, para deixar em negrito, alinhamento do texto centralizado, e, as palavras lá, um pouquinho afastadas, uma da outra, tá? Então, uma configuração bem básica mesmo, para a gente chegar, nesse resultado aqui, a gente está vendo aqui, né, a parte do box model, ainda não são links, né? Depois a gente vai criar, a parte de links, mas primeiro, vamos continuar um pouco, o nosso código aqui, e colocar, então, essa estrutura aqui, ó, o corpo da página, vamos lá? Então, a gente pode usar, aqui embaixo do menu, pode criar uma nova, como que a gente pode chamar ela? Bom, lá no, se a gente for usar, a HTML5, tem umas tags novas, que já são propícias para isso, por exemplo, a tag main, assim, que são, para isso mesmo, né? A tag de menu, pode ser usada como neve, banner pode ser o reader, o rodapé pode ser o footer, mas a gente vai usar tudo como div mesmo, de uma forma bem simples, tá? Então, a gente não está usando o HTML5, a gente está usando a estrutura básica do HTML e CSS, sem complicar muito, mas dá para usar também de uma forma mais moderna. Então, vamos criar uma nova aqui, que a gente pode chamar ela de corpo. O que a gente tem aqui no corpo? Bom, a gente vai colocar esse conteúdo aqui, então a gente poderia, simplesmente, criar essa div e colocar um pairing aqui, para que ele empurre o conteúdo para dentro. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, é do tamanho da de fora? Não, não é do tamanho da de fora. Não, é sim, porque a gente pegou o banner por aqui também. Então, o if não precisa. O height, vamos colocar um height, uma altura, digamos que 400px. Vamos colocar uma cor de fundo aqui, bgcolor, só para saber que a gente está mexendo nesse cara aqui. Vamos colocar um, essa aqui, o if a gente não precisa, porque ela vai ocupar a largura toda. Vamos colocar um pairing. Então, a gente quer um pairing na esquerda e na direita, para trazer o texto um pouco para baixo, para dentro, e também lá em cima. Será que a gente faz com pairing, ou faz com o quê? Vamos tentar, vamos colocar um pairing, então em cima, 25px. Vamos colocar em tudo 25px, vamos ver se vai funcionar. Então, salvando lá, e atualizando aqui. Não adianta, a gente tem que fazer, e usar. Então, vamos lá. Então, embaixo do menu, div, agora no HTML, salvamos lá no CSS, vamos usar aqui. aqui dentro, então, a gente vai chamar o corpo, corpo do, da nossa página. O conteúdo lá, que a gente vai colocar, como imagens, texto, e assim por diante. Mesma forma, aqui na tag de abertura, vamos colocar uma class, e, como é que é o nome? Corpo. Salvamos, e, atualizamos. opa, agora sim, funcionou. Olha, ela está, espaçada ali, ela está, afastada lá. Ah, mas não ficou muito, eu quero mais. Então, vem aqui, ver de 25, coloca, sei lá, 35. Aí, a gente pode, fazer, esses ajustes aí, conforme a gente achar melhor. Então, isso aí fica livre, para vocês, ajustarem conforme, achar melhor. Querem mais, para dentro ainda? Porque aqui, parecia que estava? é que esse desenho está mais comprido, né? Tá? Então, é só um jeito ali, de não ficar tudo encostado, lá no canto. Tudo bem? Como que a gente vai colocar texto aqui dentro? Então, diz aqui, não, nesse desenho, corpo da página. Então, vamos colocar um, por exemplo, um H1, e vamos escrever lá, corpo, da página. Só para ter uma, uma ideia ali, de como vai ficar. Vamos salvar, e atualizar. E depois, embaixo, a gente vai colocar o quê? Podemos colocar alguns parágrafos, por exemplo, um P, colocar um Lorem, Alt Z, para ele ficar ajustado, Alt Z, vamos salvar, opa, já tem um, vamos colocar mais, P, Lorem, mais um, quantos tem lá? Ah, tem dois grandes, então a gente pode pegar, e aqui, ao invés de colocar assim, desse jeito, a gente pode colocar aquele esquema, né? Lorem, sei lá, com 100, opa, ficou grande, vamos ver, tá bom, vamos colocar mais um aqui, aqui embaixo, Lorem, 100, pronto. Praticamente está imitando o que tem aqui, né? Tudo tranquilo? Se a gente não colocar essa altura aqui, olha o que acontece, se a gente não colocar altura, a gente não vai determinar uma altura que ele vai ter, aquela caixinha lá. Então, se a gente não tiver esse parágrafo aqui, eu vou tirar esse último aqui, deixar só o primeiro, olha o que vai acontecer, o corpo da página vai ficar pequeno. Qual o problema disso? Vamos ver, vamos colocar o rodapé agora, vamos criar uma nova, chamada de rodapé, nova classe aqui no CSS, e vamos colocar um height, de, vamos pegar aqui, 300px, um height, vamos usar a largura do jeito que está ali mesmo, o que mais que a gente pode usar? Ah, uma cor de fundo, né? BG color, vamos usar bem escuro, vamos usar essa mesma aqui, mais claro, vamos usar preto aqui, vamos ver, mas daí para isso, então, vamos usar font size, um pouco menor, como é que a gente faria um pouco menor? Sei lá, 0.8m, então a gente não vai pegar o tamanho total, a gente vai diminuir um pouquinho. Color, como aqui é bem escuro, a gente pode usar um cinza, né? Então vamos pegar, por exemplo, 9999999, daí a cor da fonte vai ficar cinza. Vamos usar aqui, onde está essa aqui, div corpo, vamos descer, embaixo dela aqui, vamos usar div, opa, não é div, é div, e aqui é o rodapé, é o footer. Vamos colocar um lorem aqui também, e só ia escrever aqui, rodapé. Vamos salvar e atualizar. Opa, não funcionou, por quê? Porque a gente colocou a div, só que a gente não usou a classe aqui, então a gente criou lá, tem que usar aqui, então, class rodapé. Salvando agora e... atualizando. Opa, agora sim, ficou preta. E aí, mas olha só, está sobrando aqui. Sobrando o branco aqui, sobrando o container lá, que o branco é o container, né? Por que está sobrando? Porque esse cara aqui ficou pequeno, então a gente poderia dizer que esse cara aqui de cima, o container, não precisa ter uma altura mínima, a gente pode tirar ele daqui. Daí a gente tirou a altura mínima dele, vamos ver o que acontece? Ó, ele não está mais aparecendo lá, e daí ficou assim, só que vocês viram que o corpo da página não ficou bonito como está aqui, ó. Ah, mas se eu colocar mais texto aqui dentro, vai ficar, né? Sim ou não? aqui, essa div aqui é corpo, e aqui e aqui, né? Só para organizado. Uma coisa que a gente pode fazer também, ó, ah, eu estou perdido aqui, porque tem muita, tem muito código já. Bom, eu vou dizer aqui, aqui a div container, onde ela fecha? Lá embaixo, ó, então eu boto um comentário aqui, control, opa, não, aqui não dá para ser assim, ela vai pegar o carinha todo, vou pegar aqui embaixo, e daí eu vou colocar aqui, ó, fecha a div container, ou só fecha container. Por que que eu fiz esse, esse cara aqui? Porque daí, eu sei que esse, essa div aqui, ó, se eu correr aqui, ó, estou fechando o container. Eu posso fazer isso para os outros? Pode, ó, pega aqui, control C, coloca aqui, ó, control V, fecha quem? O rodapé. Fecha quem aqui? O corpo. Ó, o corpo, fecha quem? O menu. Ah, mas o menu talvez, está muito pequenininho aqui, não, mas vamos colocar igual. depois, depois se tiver mais coisa, né, ele vai expandindo e a gente se perde onde está abrindo, onde está fechando. Na banner também vamos fazer isso? Podemos fazer em todas. Ó, lá no final, fecha a banner. por que que a gente faz isso? Para organizar bem o nosso código. A gente chega aqui, está abrindo o container, dentro do container eu tenho uma classe banner, está aqui, mas eu vou colocar uma imagem, vou colocar mais coisas dentro do banner, vou colocar, depois a gente vai começar a programar, colocar um monte de submenus e coisa assim, então, a gente pode saber que aqui está abrindo e aqui está fechando. Ah, mas tem a indentação que ajuda? Sim, ajuda, mas às vezes a gente está com o código, a gente pode correr, pelo Visual Studio Code, minimapa aqui, mas às vezes a gente se perde onde está abrindo, onde está fechando, então, é importante, importante também manter a indentação, por isso que a gente usa o Alt Shift F para formatar o nosso código também. A gente pode esconder aqui, e não estou usando o Header agora, então, esconde ele para não ficar atrapalhando, faz a indentação lá, porque daí sabe que esse está aqui, esse está aqui, o que estiver dentro vai estar organizado também, cada um dentro do seu bloco, então, o Div Corpo abre aqui, tem um H1 e tem um P, será que tem mais coisa nele? Não, por enquanto não, fechou ele. Tá, mas agora eu quero colocar mais coisa dentro dele. Esse carinha aqui, opa, ó, eu quero colocar então mais um parágrafo aqui, com mais um Lorem, Lorem, sem, né, a gente tinha colocado. Vamos colocar assim, Lorem, opa, vamos ver como vai ficar, agora vai espichar ele aqui, quer ver? Pronto, espichou. Mas se vocês não estão achando que ele ainda está muito curto, está muito pequeno aqui, não está muito legal, né, porque, ah, lá está grande, aqui está grande, e aqui parece que está muito esmagadinho, mesmo eu não tendo o conteúdo, eu poderia, não, Alt, Alt, mais, Shift, mais F, para formatar. Procurem anotar, esse tipo de, de dica aí, num caderninho, num papel ali, para vocês terem, porque são tribo essas dicas aí, essas basiquinhas, né, o Alt Z, para ajustar o, o código aqui no, Alt Z, para ajustar aqui, né, senão ele fica, super comprido lá, o, Ctrl, Shift, F, para formatar, o, Ctrl, ponto e vírgula, para, para a gente poder fazer, esses comentários aqui, de uma forma mais rápida, quem souber mais aí, compartilhem também, para a gente divulgar, eu digo assim, os mais usuais, né, tem alguns ali, que não usa tanto, por exemplo, tem um que é para abrir, esse cara aqui, Ctrl, Shift, P, ó, mas é só ir ali no, né, vai usar o Command Palette, quantas vezes, né, como que é o do comentário, do comentário, é assim, deixa eu botar aqui, ó, vou botar aqui daí, é, mas é assim, ó, é o, CTRL, mais, o ponto e vírgula, então, ó, CTRL, mais, ponto e vírgula, comentário, é, qual o outro, Alt, mais, C, é o que mesmo, é, como é que é mesmo, ajusta, que eu tinha falado ontem, ajusta o, conteúdo, né, é, o conteúdo, no editor, acho que foi isso que eu coloquei, conteúdo no editor, o, mais um aqui, que é o CTRL, mais, o, não, Alt, não é o CTRL, é Alt, OK, mais o Shift, mais o F, para, é, formatar, é isso, né, se vocês lembrarem de mais alguns, quiserem, compartilhar aí, eu coloco aqui na nossa listinha também, para a gente, sempre ter esse, mas procurem anotar, né, porque isso aí, é, formatar, formatar o, formatar o código, ou, a gente pode dizer assim, formatação automática, formata o código, automaticamente, o que que é formatar? É ajustar, né, formatar ele no, no jeito certo, ah, não, formatar é de, de apagar tudo, né, tudo bem? Tá, olha só, continuando aqui, vamos perguntando, tá, mas o que eu estou dizendo assim, ah, a página, ela podia ter um espaço aqui, né, então, lá no meu container, eu poderia fazer assim, ah, ao invés desse height aqui, fixo, eu poderia dizer, que eu tenho pelo menos, uma altura que eu queira, então, eu coloco ao invés de height, eu boto, min height, uma altura mínima, então, eu gostaria que ele tivesse pelo menos, vamos dizer assim, 500 px, então, ele não vai ter menos do que 500 pixels, se o 500 chegar aqui, ele vai sobrar um espacinho aqui, para deixar o rodapé menor, vamos ver? não adiantou muito, então, ele deve estar com mais que isso, vamos botar 700 aqui, vamos ver, eu salvei o cara, está com mais que isso, vamos botar, ah, não, aqui não é no container, a gente pode botar isso no corpo, né, o container não precisa, o container deixa 100 mesmo, é aqui, que o container ele só está lá fora, ele pode ser elástico do jeito que for, é o corpo que eu estava querendo dizer, aqui, min height no corpo do texto, vamos dizer assim, 400 px, só nesse cara aqui, eu estava pegando no container total, opa, melhorou um pouco a aparência, porque mesmo que não ocupe todo, ele já ajusta aqui, ah, vamos botar um pouquinho mais, então, vamos botar 500, ó, daí ele gera um pouquinho de rolagem, mas não tem problema, porque aqui embaixo é rodapé, né, tá, então, deu uma, uma melhoradinha, tá, fica com o aspecto um pouco melhor, outra coisa que eu posso fazer, é deixar esse texto dentro do corpo, tudo justificado, para ele se organizar aqui dos lados, né, ou então, eu poderia dizer que, em cima e embaixo, tem o padding de 35, mas, dos lados aqui, eu posso ter um padding maior, por exemplo, então, ó, cima e embaixo 35, e dos lados, vamos dizer, sei lá, 75 px, ó, daí ele, comprime mais, e agora, eu poderia deixar esse texto bem ajustadinho ali, porque ele está feio desse jeito, então, eu venho lá, e boto o text align, o alinhamento do texto, ao invés de colocar center, que nem eu tinha colocado lá no outro, ó, que daí fica estranho, né, então, a gente coloca esse cara aqui, ó, justify, que é justificado, então, ele vai pegar, vai tentar encostar aqui, e vai tentar encostar aqui, olha, então, ele deixa, né, tudo com a formatação mais bonitinha, lá, fica com uma aparência mais interessante, tudo bem? Lembrando que isso aqui são valores, né, bem básicos, assim, ó, o rodapé está muito escuro, então, vamos botar, vamos botar ele com o 23 aqui, e lá, no corpo, vamos colocar um pouco mais claro que isso, sei lá, 5,5, vamos ver, vamos ver se fica bom, tá, só para, para a gente ter uma ideia de como vai ficar, ó, ah, mas aqui, isso aqui eu não fiz ainda, não tem problema, depois a gente pode ajustar mais, coloquei uma cor mais escura no fundo, opa, tá, tá, uma cor escura, coloquei uma cor no banner, coloquei, não é a mesma, mas é só para identificar, né, é uma cor, a gente vai usando blocos com cores, para facilitar, o, a criação do nosso layout, mas não, não é uma cor definitiva, porque agora a gente vai colocar um bannerzinho aqui mesmo, ó, opa, roxinho aqui, eu estou deixando como, ah, como uma cor de, de cenoura, então eu já posso fazer esses ajustes se eu quiser, então eu venho aqui, no banner, ao invés desse cara aqui, eu vou pegar aquele que está pedindo lá, um azulzinho claro, mas como que eu vou pegar essa cor aqui? Eu não sei que cor é essa, como que a gente poderia fazer? o meu, o meu, o cliente, ou, quem fez, o designer, não colocou o código da cor para colocar ali, e agora? O que que a gente faz? Ou a gente coloca uma cor parecida, ou a gente tenta buscar essa cor aqui, como que a gente pegaria? vamos pegar assim, a gente pode abrir esse carinha aqui, no, como é que faz? Abrir, abrir com o Paint Brush aqui, e daí, será que eu consigo capturar essa cor aqui? Se eu pegar aqui, eu tenho a captura dessa cor? Não. Ó, tenho aqui, eu posso editar ela, olha lá, eu tenho a matiz, saturação, iluminação, vermelho, 125, verde, 206, e azul, 246. Ah, então, esses valores aqui, é o valor que é RGB, red, green, e blue. Então, será que eu consigo pegar isso lá no meu CSS? Vamos ver? Ó, então aqui no banner, eu vou pegar, o meu, a minha cor aqui, ó, só que daí eu vou pegar RGB, né? Como é que eu vou pegar? Bom, eu posso clicar aqui, ó, e chegar no RGB. É 125, então, arrumo aqui, a outra é 205, 206, e a terceira é 242. Vou salvar, e agora, vou olhar ali. Olha, ficou, igualzinho, né? Peguei a cor ali. Ou então, eu poderia procurar, essa cor, lá, na internet, né? Botar assim, Instant Eyedropper, é um, é um aplicativo, Marcos? Eu não conheço esse aplicativo. Eu tô falando de uma forma, eu tô falando de uma forma bem, bem bruta, bem grosseira, tá? Eu, como, tô dizendo, eu não trabalho muito com a parte, front, assim, só o que precisa, então, eu não uso essas ferramentas de CSS, não, não, realmente não conheço muito, por isso que eu tô pedindo pra vocês compartilhar aí com, com a gente. Instant Eyedropper, o que que é? É um programa ou um plugin do, do Chrome, por exemplo? Porque, olha só, eu abri a imagem ali no meu Paintbrush, suguei a cor, ó, com o conta-gotas, e daí ela fica sendo aqui, ó, daí eu edito ela, e eu consigo pegar as cores. Ah, é uma maneira bem grosseira, mas dá pra fazer, ó, vou de novo, ó, sugar aqui, esse aqui, vou editar ela, opa, 237, 85, 100. Então, a cor do meu menu, vamos lá no menu, tá aqui, né? Ó, menu, a cor dele, só que eu tenho que cuidar, porque eu tenho que fazer a cor RGB, então eu posso escrever, R de Red, B de Green, B de Blue, e abro os parênteses. Daí eu coloco a primeira cor, 237, vírgula, 85, vírgula, 100. Ó, ficou lá, já reconheceu, ó, ficou igual ao que eu tenho lá no fundo, acho que sim, né? Ah, mas eu, é muito complicado isso, eu não entendi. Vamos pegar de novo, olha como o Visual Studio Code facilita muito pra nós. A gente clica aqui em cima, clica aqui, troca de novo pra RGB, ó, daí aqui só altera os valores, ó, 237, 85, 100, pronto, chegou lá. Daí agora sim, agora eu venho ali e troco de novo pra RGB, e aqui também, pra, 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 hexadecimal, que é o padrão, né, que se usa mais no CSS, pelo que eu saiba pelo menos, né? Ó, vamos ver, opa, ficou, legal, né? Tá se criando. e outra coisa que, ah, aqui pede, ó, branco, branco, então, eu posso já vir aqui no meu, no meu banner, e dizer que o background é, ah, banner não, no menu, background dessa cor, e a color, ou seja, a cor da fonte, é, aqui ó, FFFFF, pronto, salvei, e, atualizei, opa, ficou também, tá? Então, a gente vai ajustando, assim, né, fazendo uns ajustezinhos mais interessantes, deixa eu ver o que vocês estão falando, a Bruna diz que costuma usar o PicPic, pra isso, é bem bom, recomendo, ó, então, deixa eu colocar aqui, ah, eu vou anotar isso que vocês estão falando, o, o Marcos disse que usou, aqui usa, esse cara aqui, instant eyedropper, isso pra, vamos dizer, vai capturar, as cores, né, ó, então, teria esse cara aqui, que eu não conheço, tá, eu tô só colocando o que vocês estão, estão colocando aí de sugestão, instant eyedropper, o PicPic, é assim, né, Pic, Pic, é isso? É um app, ah, tá, a Gabriela disse que também, usa o PicPic, né, porque, ah, respondeu o da Bruna lá, disse que é muito bom mesmo, e daí a Bruna disse que, ele tem várias funções de recorte também, tá, legal, vamos, vamos dar uma olhadinha rapidinho nesses caras, então, como é que é o nome daquele primeiro lá, instant eyedropper, o que que ele é? ó, suporta formato de HTML, hexadecimal, visual, então, tranquilo, né, ó, instala ele, ele já diz ali qual é a cor do pixel, né, já coloca aqui, tu copia, show de bola, né, e daí, ó, 500 e poucos Kbytes, nossa, é super pequeno, né, muito pequeno, legal, qual o outro, então, o Pic, 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 vamos ver, PicPic, transferir, comprar, tem versões grátis, ferramenta de desenho, tudo em um para todos, ah, tá, tá, ele tem, ah, desenho também, não é só, é como se fosse um paintbrush melhorado, é isso? Não sei se é bem isso, ah, tem um monte de, de coisa aqui, né, vamos ver algumas telas que ele tem disponível, ah, legal, é um, parece um paintbrush melhorado, com mais opções, daí, pode pegar ali a cor e tal, fazer as, as formas, e ele é online, não, vou ter que baixar, porque, transferir, transferir é baixar, né, bom, mas, então, ficou aí, as dicas, tá, os colegas, legal, sempre bom a gente, compartilhar essas ideias, ah, tá, ele tem aqui o, color picker, né, para justamente fazer isso, ele captura a cor, tem que baixar, né, tá, legal, ó, então, ficou, essas duas dicas aí, quem tiver mais dicas também, vamos compartilhar, eu fiz aqui de uma maneira bem simplificada, mas, se quiser, então, pegar um aplicativo, tá aí duas sugestões de aplicativo, para vocês testarem, para captura de cores, vou continuar aqui, então, o fundo, tá, ficou escuro, mais um, opa, aqui agora deixou branco, então, aqui a gente pode pegar, que é o carinha, quem, o corpo, vamos deixar ele branco, se o meu, se o meu fundo lá, o meu container já é branco, então, eu poderia simplesmente, chegar aqui, e comentar esse cara, ó, não preciso, colocar uma cor no fundo, e depois colocar, uma outra cor de novo, né, ah, mas isso aí não é bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar, essa cor aqui, vamos ir lá no container, e vamos tirar, essa cor lá do container, porque o container, não tem que ter cor, ele é só uma caixa, vamos ver, qual que é mais interessante, aqui, tá, e agora eu tenho que ir no corpo, e dizer, cadê, cadê o corpo? Tá aqui, ó, então, eu vou tirar essa cor, e colocar aquela cor lá, dgcolor, e, colocar branco, só onde eu quero, o container não vai ter cor nenhuma, vamos ver, a princípio deu na mesma, né, então, não faz diferença, se a gente coloca lá, ou aqui, para esse nosso caso aí, tá, então, decidam onde vocês acham, que fica mais interessante, tá, o que importa, é que deu o resultado, que a gente esperava, basicamente sim, né, tá, então, tá meio bagunçado, meu código aqui, minha coisa, sim, né, porque eu estou fazendo, testes, estou, fazendo, experiências, assim, para mostrar, é possível fazer isso, possível fazer aquilo, né, então, brinquem também, com esse, com essas possibilidades, tá, tá meio grande aqui, deixa eu ver, diminuir um pouquinho, tudo bem, acho que a gente já conseguiu, basicamente tudo, bom, aqui, tem mais coisa aqui, que ele pode fazer, opa, tem um bannerzinho lá, que ele nos, nos diz para usar, será que a gente pode usar, esse bannerzinho aqui, quer ver, ó, deixa eu pegar aqui, um esquema, vou pegar uma, que daí eu vou colocar aqui, disponível para vocês, que lembra que a gente colocou, ó, aqui na nossa pasta, tem uma, uma pastinha imagem, então, a gente pode colocar algumas imagens para cá, quer ver, ó, eu vou trazer, umas imagens, vou colocar aqui, eu tenho disponível, lá no meu, ó, eu vou colocar uma pastinha aqui, ó, novo, vou colocar aqui, ó, imagens, e daí eu vou abrir, essa pastinha, e eu vou copiar aqui, ó, ctrl c, ctrl v, olha só o que eu vou disponibilizar para vocês, uns íconezinhos lá, do face, do insta, do whats, do, e do bannerzinho lá, o que a gente vai fazer com essas imagens aqui? Vamos pegar, colocar esse banner lá no lugar, vamos depois usar essas imagens aqui, para colocar no nosso rodapé aqui, deixar ele um pouquinho mais bonitinho, acho que não vai dar tempo de fazer isso tudo hoje, mas, daí a gente vai ficar com um exemplo básico, mas bem funcional, assim, bem bonitinho, para depois a gente pegar, criar os menus, né, e as próximas páginas que a gente tem que criar, mas primeiro a gente faz uma, deixa ela bem redondinha, bem, bem bonita, tá? Então, essas imagens aqui, ó, eu vou pegar, eu vou compactar essa pastinha aqui, eu vou compactar aqui, imagens, do tipo zip, eu vou colocar aqui, que aula é essa aqui mesmo, essa é a 4, né? então eu vou colocar assim, ó, aula 4, arquivos, tracinho, imagens, e daí eu vou disponibilizar ali para vocês, tá? coloquei lá dentro do drive, eu não tenho como fazer de outra forma agora, claro, posso jogar pelo discord, mas depois eu vou deixar, não, já está lá, né, vocês podem pegar direto por ali, o que eu vou fazer dessas imagens aqui? Vocês vão baixar, elas aqui, e vocês podem fazer duas coisas, ou jogar para dentro da pastinha img, aqui de vocês, ou então, vocês podem fazer o seguinte, ó, aqui dentro, da pasta imagens, cadê? Vocês pegam elas aqui, e, clica com, vou clicar aqui com o direito, ó, e vou copiar para cá, bom, soltei para lá, olha que simples de fazer, né? Não precisa nem muita, nem muita coisa, e agora dentro da minha pastinha, olha lá, estão ali também, de novo, vamos apagar daqui, apagou de lá, eu posso pegar, CTRL-C aqui, e CTRL-V aqui, não, assim ela não vai, não dá para CTRL-V, mas eu posso pegar, e arrastar para cá, foi, tá, e vamos pegar, foi, ou seja, ah, eu baixei elas lá, está onde? Meus downloads, seleciona todas, e arrasta para cá, ou então, copia elas aqui, vem dentro da pasta do projeto de vocês, abre a pastinha, e cola aqui, tá, tem várias maneiras de fazer, tudo bem? Então, essa pastinha aqui, vou fechar, é só para, para, para ter, essas imagens disponíveis aí para vocês, para a gente usar, tranquilo, dúvidas nessa parte aí? Tá, então, está lá dentro do, do Classroom, dentro da parte das, dos arquivos, lá que vocês têm, arquivos do, das aulas, né, vocês podem clicar e pegar ali, tudo bem? Depois eu vou deixar disponível também, eu acho que vou fixar ali nos comentários, para, para facilitar um pouco, tá bom? Então, tá, vamos pegar esse cara aqui agora, e poder usar esse banner, lá no nosso, usar aqui, ó, no lugar dessa palavra aqui, banner, vamos deixar como está aqui, como que a gente faz isso? como que a gente poderia fazer isso? Quem é que me ajuda aí? A gente poderia colocar essa imagem de fundo, poderia fazer como ela? Bom, tem várias formas, eu vou fazer de uma forma mais simples aqui, que eu acho, tá? vou pegar, eu vou colocar uma imagem aqui, fala, fala aí, onde está esse arquivo, então, Roger, olha só, quando vocês estão lá no Classroom, vocês têm lá, esse cara aqui, lá no Classroom, e vocês, vocês têm esses caras aqui, arquivos das aulas, então, vou puxar um pouco mais para cima aqui, arquivos das aulas no Drive, clica aqui, e vai abrir essa pastinha aqui, ó, daí eu coloquei aqui dentro, ó, tem 200kb, ó, clica com direito nela, baixar, tá? Querem mais fácil que isso? Eu jogo no Discord, se vocês quiserem, mas está muito fácil, né? Tá? Tentem que fazer, é importante também vocês terem essa, essa coisa de procurar, baixar e tudo, para vocês se acostumarem com aquela mentalidade de desenvolvedor, tá? Ô, Felipe, senhor, se eu quiser adicionar mais algumas coisas no layout do site, pode acabar atrapalhando depois? Ou é de boa? Então, olha só, o que que eu sugiro vocês fazerem? Como eu estou fazendo um tutorial, e ele é básico, para quem já sabe, não vai se perder, mas se, por acaso, não sabe ainda muito bem, e está com dúvidas, então eu recomendo fazer isso aqui, ó, não, não foge do tutorial, faz o seguinte, ó, faz uma cópia, copiar aqui, e daí tu renomeia aqui, ó, bota assim, ó, sei lá, meu site, tá? Meu site, alguma coisa lá, pronto, tu tem ele exatamente igual aqui, daí tu mexe nesse projeto aqui, e deixa esse outro que a gente está fazendo junto, para ficar exatamente lá, para ti, senão tu vai fazer assim, ó, daqui a pouco eu mexo em algumas coisas, altero, e daí o no teu não vai estar, daí tu vai ter que voltar lá, vai ter que fazer, e os teus nomes, as tuas coisas estão bem diferentes, daí tu vai acabar te perdendo, eu sugiro, sempre assim, ó, não, não façam diferente do tutorial, nunca, ah, mas eu já sei, isso é tranquilo para mim, igual, façam igual o tutorial, cada variável, cada coisa, porque daí vocês estão vendo funcionar, sim, funcionou, ok, agora, pego uma versão para alterar, tá, isso é a minha sugestão, tá, porque, já aconteceu bastante dos, dos alunos, assim, estarem, já querendo mudar muito, isso, até aula presencial mesmo, daqui a pouco, ah, não estou conseguindo tal coisa, ah, daí eu vou lá, tento, 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 mexo, 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 daqui a pouco sabe o que ele está fazendo, está mexendo num arquivo que está lá nos downloads, e está atualizando, um que ele deixou nos meus documentos ali, ou na área de trabalho, sabe, está com dois arquivos abertos mexendo, então, cuida disso, outra, ele começa a mexer em coisas, e começa a alterar o nome de variável, de coisa, porque ele achou mais interessante, só que daí ele se perdeu, e daí quando a gente fez modificação, sabe, então, eu acho que é complicado, ó, o Yuri está falando lá, falando em baixar, a galera que for para JavaScript, vai ter que se acostumar a baixar biblioteca loucamente, com o NPM, obviamente, sempre lendo a documentação, é, a gente não vai chegar a usar, talvez a gente poderia trazer, num dia aí, um comandinho NPM, para baixar um pacote, né, NPM é o gerenciador de pacotes, né, é isso, né, Yuri, para baixar algumas coisas, direto, por exemplo, para o Node, isso é, usa direto, né, ao invés de tu pegar, fazer download, colocar na pasta, tu só vai lá na linha de comando, e tu traz, essas dependências para lá, né, mas, eu acredito que isso aí já seja um pouco mais avançado também, para quem, já, pensa em continuar com JavaScript, ah, é muito legal, muito importante mesmo, mas aqui a gente, provavelmente não vamos usar muito, né, porque a ideia é não parar muito, aqui no JavaScript, na parte do front, lembra que eu falei? Para a gente poder ir, para o PHP, para o back, né, dar uma mexida em banco também, eu, eu percebo que, o pessoal está com, com dificuldade em banco, não só essa turma, a anterior e tudo, até, eu teve uma colega hoje, que me mandou um WhatsApp, mas eu não consegui, não consegui responder, eu acho que foi a Gabriela, que pediu o material de SQL, vou ver se eu consigo dar uma olhada, quem tiver também, material de estudo, foi tu, Gabriela, pode repetir o que, que tu tinha me mandado lá, é que, ah, estava bem ocupado mesmo, não consegui te responder, material sobre, acho que é sobre lógica, lógica e SQL, foi Alessandro, lógica e SQL, né, quem, aquele do tamborzinho, legal isso, material sobre lógica de programação e SQL, tá, quem tiver, algum material, que possa passar para a colega, não só, para a colega, para todo mundo, né, vamos compartilhar aí, porque aqui a gente vai acabar, e daí eu fiquei pensando nisso depois, que o SQL, a parte de banco de dados, eu não sei como é que vocês fizeram lá, naquela disciplina de análise de requisitos, mas, análise e qualidade de software, mas eu acho que a gente tinha, ou tem que praticar mais, os comandos de SQL lá, por exemplo, ver duas, duas tabelas, três tabelas, vincular elas, se der tempo, eu quero fazer bastante isso, mas eu não sei, na turma anterior, a gente não conseguiu, outro dia, eu disse que, outro dia me mandaram esse meme, sobre o Node Modules, a Alessandra disse que não fez ainda essa matéria, tá, então, vamos ver se o pessoal tem aí, um material que possa compartilhar, senão a gente, também vê, assim, tá, chegamos numa parte, vamos ver uma semana de banco, vamos voltar, ver a parte de, cardinalidade, ER, modelo ER, é, tem muita coisa conceitual, né, mas talvez a gente, vá um pouco no conceito, já vá para os códigos, e faça alguma coisa nesse sentido, o Yuri está dizendo que na análise, a gente só chegou a ver, criar tabelas, query no banco, foi quase nada, ah, isso é ruim, né, a gente tem que fazer muita query, fazer código um pouquinho maior, com o ER, com o InnerJoin, por exemplo, né, que é o basicão que a gente vai ver no mercado, tá, então me lembrem, eu vou anotar aqui, para, para a gente pegar um, digamos assim, a semana do, que nem esse tem, né, para, para tudo, para tudo, o cara vem gritando no teu vídeo, para tudo, semana do, do SQL, vamos fazer uma semana do SQL, hein, só que para isso, para a gente entrar em banco, a gente já tem que ter, pelo menos, a lógica, JavaScript, e pelo menos o basicão, né, se não a gente vai chegar em banco, seria um pouco mais lá para o final, né, e talvez esse final seja só no ano que vem, não, a gente pode ver, um esquema de banco, talvez assim, vamos ver o que vocês acham, mas vamos conversar ainda, não digo talvez nessa semana, mas de repente na outra, a gente marca, para ver banco, bastante banco, tanto a parte teórica, quanto a criação de tabelas, cria, mas não mexe com programação, mexe direto com banco mesmo, daí, a gente faz ali, as junções, e os valores, como se fosse uma disciplina de, linguagem de banco de dados, pode ser, ó, a Gabriel está dizendo que na Udemy tem, o link do curso, a princípio grátis na Udemy, de introdução ao banco de dados, eu fiz e é muito bom, aprendi muito, ó, legal, então tem um curso grátis aí, que dá para ter pelo menos uma noção, né, vou colocar aqui, o link, é, mas é um link meio bagunçado, né, bom, faz igual, seria ótimo, diz o Alessandro, tá, se mais gente quiser, a gente faz essa, porque a gente não vai perder, né, a gente só vai pegar, trazer esse conteúdo, e atrasar um pouquinho o outro, vai empurrar um pouco o outro para frente, e é bem o que aprendeu na matéria de banco de dados 1, aqui, a matéria de banco de dados 1, que eu acho que foi, até o Roger falou que teve aula comigo em São Léo, acho que foi a que eu fiz também, a gente praticamente ficava só nas cardinalidades, nas tabelas lá, pegava aquele esquema de 1 para 1, ele para ele, não podia ir muito, porque daí depois a disciplina de banco de dados 2, ia focar nisso, e depois tinha uma disciplina de banco de dados, programação, como é que é? Como se fosse banco de dados aplicado, Gabriel disse que teve com a Valesca, sim, é bem básico, o que foi bem básico, o que teve com a professora Valesca, que é o banco de dados 1, tá, o que a gente vai ter nessa disciplina? Então a gente pode pegar, fazer um, digamos, um compilado ali, fazer um compiladão, um resumo aqui, a gente vai ter, digamos, a tabela de usuário, e vamos juntar com a tabela, com as tabelas de produto, por exemplo, como que a gente vai fazer isso aqui? como é que eu vou saber qual é o usuário que comprou o produto tal? Eu tenho que ter uma tabela de venda, então eu vou ter essa tabela de venda, mas eu não consigo chegar nessa tabela de venda aqui direto, por quê? Porque a gente tem um esquema lá, vou falar assim meio por alto, mas basicamente a gente tem um esquema assim, a gente pergunta quantos usuários podem comprar, pode ter essa venda aqui, pode vender esse produto para quantos usuários? Então, um usuário pode comprar N vezes, ou seja, ele pode comprar não só um, digamos um celular, qualquer coisa lá, ele poderia comprar dois, três, quantos ele quisesse. E essa venda, ou seja, esse mesmo produto pode ser vendido para N usuários, então essa ligação aqui, ela vai acabar sendo N para N, e daí isso gera um erro, vai gerar uma cardinalidade, porque quando eu for buscar, por exemplo, a Maria, as vendas da Maria, as compras, as vendas que foram feitas para ela, vai pegar também do João, do José, do Pedro, da Ana, vai pegar de todo mundo, porque todo mundo pode pegar os dados de todo mundo, então isso tem a ver com a primeira, primeira regra normal, que é essa normatização aí, então essa venda aqui, ela já tem que se tornar uma nova tabela, por exemplo, que a gente poderia chamar de pedido, ou algum outro nome que seja, a gente costuma pegar, por exemplo, usuário, underline venda, sabe, fazer uma junção aqui, daí a gente passa a pegar aqui, daqui para cá, e daqui para cá, não faz direto, então apaga esse cara aqui, e a gente vai dizer aqui, um usuário pode fazer, pode pegar quantos pedidos na sua venda, pode incluir quantos produtos na sua venda, pode incluir N, então um usuário pode incluir N, e quantas vezes essa venda pode ser colocada no pedido, também um para N, ou seja, o N vai estar aqui, então eu vou ter o ID do usuário, o ID da venda, e o ID próprio desse próprio item aqui, do próprio pedido, então eu vou, no pedido 1, eu tenho o ID, digamos, do usuário, que vai ser, vamos dizer que é o usuário 3, então o ID aqui é 3, o usuário é o 5, e o ID da venda, o produto lá, daquela venda, é o 8, e agora eu vou pegar, eu vou fazer de novo, o ID 4, vai ter de novo o usuário 5, e a venda vai ser um outro produto, por exemplo, vai ter, ou o mesmo produto de novo, pela quantidade, 9, então quando eu buscar, eu vou buscar por esses IDs aqui, que batem com esse cara, tá, então, basicamente isso aí, a gente vai matar esse cara, a primeira regra normal, nunca pode ter, N para N, mas isso aí, é uma coisa assim, que a gente, vê um pedacinho, numa aula aí, é de graça, então, já, tu começou agora, deixa eu ver aqui, era bem isso, lembro de lotar, as folhas de caderno, com esses mapas, isso, o Sávio falou ali, mas cardinalidade N para N, não geraria uma terceira tabela, exatamente, exatamente, é isso aí que eu não li lá, mas é isso aí, gera, é obrigatório gerar a terceira tabela, senão a gente vai ter, os dados se repetindo lá, vai misturar dados, isso aí a gente pode, pode olhar, são de graça, tá, então, tá aí ó, vocês podem, dar uma brincada lá, mas igual a gente pode, fazer um, fazer uma, uma, revisão, se vocês precisarem também, tá, tranquilito, acho que é 58, tá, eu não vou conseguir mostrar muito mais aqui, a gente vai ter que deixar para amanhã, ah não, amanhã é, já passou a semana agenda, bom, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, o que eu queria mostrar, que é, vou colocar uma imagem aqui no lugar desse banner, então, vou pegar a tag img, src, o que é o src? É de onde ela vem, onde ela está, está aqui ó, dentro da, da img, então eu tenho que pegar a pastinha, img, barra, ali ó, banner, ponto, png, eu posso pegar esses ícones também, por que que ele não está, querendo deixar pegar o ícone, ah tá, estranho que ele pegou, não mostrou a listagem aqui, mas é o banner mesmo que eu quero, vou salvar, e vou atualizar aqui, opa, mas ficou meio bagunçado né, por que ficou bagunçado? Porque eu determinei um tamanho, de altura aqui para esse cara ó, então lá no meu, lá no meu banner, ao invés de eu dar uma altura aqui, eu posso dizer, ó, que essa altura, fica, automática, ela se adapta ao meu, a minha imagem lá, e daí eu controlo o tamanho da imagem, por uma media query, por exemplo, dependendo do tamanho lá, vamos ver, tá, eu tenho que ajustar, a largura 100%, ah tá, daí eu tenho que pegar a imagem também, e, e arrumar aqui, bom, isso aí depois a gente, a gente vê né, na continuação, na próxima, eu vou, eu tô com o código aqui, a gente vai fazendo junto para ver, vamos criar uma classezinha também, aqui no CSS, para ajustar o tamanho da imagem, e assim por diante, a gente vai adicionar, a imagem aqui né, ou a classe, não dá para ir muito, porque já está bem, já está, já dei as horas né, amanhã cestou né, ah que pelo né, passou rápido a semana aí, eu achei, achei que, que foi, jogo rápido, bom, deixa eu dizer, então, olha como tem bastante coisa, para a gente ver, para a gente revisar, coisas que vocês trazem, coisas que eu, que eu lembro, e trago também, eu acho que, as aulas assim, se tornam muito mais interessantes, mais dinâmicas, e, todo mundo tem a ganhar né, todo mundo que tiver essas ideias, estragam, a gente discute, fala se é bom, se não é bom, e, ajusta também, adapta para todo mundo, espero que vocês tenham, gostado dessa, desse começo assim, se foi rápido demais, me falem, para diminuir um pouco, ou peçam para eu repetir, se está indo muito lento, também me digam, para, de repente acelerar um pouco, passar um pouco mais, por cima de algumas coisas, que estou, talvez batendo muito, indo muito devagar, para falar, tá, vamos ajustar, e eu preciso desse feedback, de vocês aí, para saber assim, se, se está bom, se não está bom, né, eu não gosto de, ah, é o meu jeito e deu, a gente tem que, eu acho que a gente tem que, fazer um acordo, para ser melhor, para todo mundo, eu compartilho meu conhecimento, vocês compartilham de vocês, eu tento explicar, da forma que eu sei, e assim por diante, né, acho que todo mundo tem, a ganhar, beleza, está sendo bem, de, bem boas aulas, bem explicativas, tá, está muito bom, continue entendendo, tá, então tá, legal, mas também, não, não deixem de criticar, né, mas crítica construtiva, por exemplo, ah, eu estou achando que está assim, 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 não vamos dizer assim, ah, está uma porcaria, né, a crítica construtiva é, pegar o ponto, e já, buscar uma solução, ah, eu acho que aqui, está indo muito, assim, 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 poderia fazer assim, 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 já vim com solução do problema, tudo bem? Ah, tem um monte de curso legal, né, o Jefferson está mostrando uns ali, viu, o Mar também está dizendo que está muito bom assim, o Lucas está dizendo que às vezes aparecem partes meio complexas, mas procuro pesquisar, e isso vocês têm que desenvolver, né, tem que criar essa mente de desenvolvedor, né, que é procurar também, mas não deixe de fazer pergunta, tá, porque às vezes é uma coisinha simples ali, que com a pergunta, daí mostra de um outro jeito, já, 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 já sana também, né, já arruma, está muito bom assim, o Roger, tá, legal, que bom que vocês estão gostando, assim, dá massa, o Jefferson disse, Bah, para ficar melhor, duas aulas, só falta, um fardinho de selo, o, é o Jefferson, está sempre postando que tem geladeira, e tudo, as polarzinhas geladas ali, pô, mas você estando em casa, né, nada impede de fazer, só não vão, como é que é passar ridículo, não, na aula aí, respeitar os colegas, não tem problema, capaz, suas aulas são massa, legal, bebum, né, esse mesmo, bebum, sim, abriu a, tem um cooler lá, um visa cooler, cheio de, de fardinho, gelado, então tá, pessoal, bom fim de semana para vocês, muito obrigado pela participação aí, pela presença, né, vocês chegam no horário, vocês participam bastante, isso é bem, bem legal mesmo, porque daí a gente, vê que vocês estão interessados em, em continuar, em aprender e tal, daí também motiva todo mundo, né, colocaram o presente aí, não sei se colocaram, depois eu vou olhar quem estava, se alguém tiver com algum problema, olhem lá, se está com falta, tudo me avisem que eu ajusto também, né, pode ser que eu tenha errado na hora de, vou colocar presente hoje, ah, tem que colocar, né, senão vou ter que catar um por um, tem alguns que falaram mil coisas aí, outros não falaram nada, ó, o Yuri está falando lá, tá show, e foi bem da hora, mostrar o inspecionar elemento, é bem importante no front-end, é, né, é uma ferramenta muito útil, o Yuri, a gente usa direto, né, aqui eu mostrei, claro, de uma maneira muito simplesinha, né, mas a gente vai continuar ao longo, assim, vamos continuar vendo, depois para o console log também, para continuar usando, então tá, Gabriela, só uma dúvida, ah, sobre o primeiro trabalho, posso adicionar coisas nele? Pode, pode adicionar sim, pode adicionar, e daí eu já vou disponibilizar, eu vou deixar para a segunda, mas eu vou disponibilizar o trabalho 2 e 3, que na verdade é só um quiz, assim, falando sobre o HTML e CSS, para ver se vocês captaram a ideia, tá, mas daí eu disponibilizo segunda, e dou mais uns dias lá, porque depois a gente já vai começar a fazer uns trabalhos mais em cima, do CSS, e depois em cima do, né, da lógica. O Pedro disse que ontem não colocou presente, tá, eu verifico lá, mas eu acho que eu, acho que eu vi que tu estava mais cedo lá, não tenho certeza. A Bruna disse que também quer saber, claro, podem adicionar sim, se vocês já sabem, se esse trabalho é muito trivial, muito simplesinho, para quem, para alguns aí, podem deixar ele mais elaborado, claro que podem. O que está sendo pedido? Está sendo pedido isso, 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 para ver, para avaliar, para ver se vocês, já sabem, se vocês já sabem, e sabem mais, podem mostrar também, só que não deixem de mostrar aquilo que está sendo pedido, né, senão daí vai, vou olhar ali, pô, mas não fez o que eu pedi? Então tá. Resolvimento de Android agora, ah, mas daí já é outra, outra linha, né, o Jefferson, mas é legal, tem bastante curso bom, né, e de graça, só que os cursos da Udemy agora, só podem ficar com duas horas, né, eu fui lançar esse no começo do ano, daí o curso grátis só pode, só pode ter duas horas, daí limita bastante, mas daí faz um curso mais basiquinho, faz mais um depois, trabalhos encerrados, família, cestou, então tá, é isso aí. Muito obrigado pela participação de todos, bom fim de semana, né, boa noite, bom fim de semana para vocês, e até segunda. E aí, tchau, bom fim de semana. E aí,